E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de mais um Completos, onde eu jogo o game do início ao fim em apenas um vídeo. Hoje, sendo o nosso episódio número 18, vamos voltar pra maio de 2010 com o Alan Wake, aproveitando que já já vem o segundo, então a gente já refresca a memória, tenho histórias pra compartilhar sobre o jogo e vamos discutindo o enredo complexo, gameplay, personagens, curiosidades e muito mais, vai ser bom matar a saudade aqui, então bora lá, sem enrolar, já dá o like pra valorizar o vídeo e o trabalho feito no canal, não custa nada lembrando que eu tiver a editar pro vídeo ficar mais dinâmico, então, deixa rolar. Ah, e essa versão é a versão remasterizada que traz legendas em português. A versão remasterizada é antithetical para a poeta de medo. Em uma história de horror, a vítima sempre pergunta por porquê, mas não pode haver uma explanação, e não deve haver uma. O mistério não respondente é o que nos mantém mais tempo, e é o que nós vamos lembrar no final. Meu nome é Alan Wake, eu sou escritor. Eu sempre tive uma imaginação vivida, mas esse sonho me ensinou. Foi wilde e escuro e estranho, até mesmo com meus standards. Então, sim, começou com um sonho. Falando em uma forma normal, eu estava tarde, desesperadamente tentando chegar ao meu destino, uma casa de luz. Por algum motivo urgente, eu não me lembro. Eu estava passando muito rápido por uma rua costal para chegar lá. Eu vi o hitchhiker muito tarde. Ele estava morto. Eu estava convencido que eles me colocaram no juízo, e eu nunca iria ver Alice de novo. Tentamente, o corpo estava desaparecido. Eu estava em choque do choque. Eu não consegui atender os meus pés. Eu tive que ir para a casa de luz. Eu sabia que havia algo importante esperando por mim lá. É um protagonista tagarela. Ele fala muito, fala o tempo todo. Então, talvez eu não consiga... Então, talvez eu não consiga falar tanto assim, mas nas entrelinhas aqui, eu vou conversar com vocês para não atrapalhar a imersão. Você não reconhece a mim, não é, Ryder? Você acha que você é o Deus? Você acha que se você apenas faz uma coisa, jogar com as vidas de pessoas e matar as pessoas, quando você acha que isso adiciona ao drama? Você está nessa história agora, e eu vou fazer você sofrer! Você é uma brincadeira! Você não teria uma única mensagem de ler em seus livros, se não fosse para o seu editor. Você nunca publicará outra em suas histórias malas, porque eu vou matá-lo. Não é como suas histórias já estão boas, não é como elas têm nenhum benefício artístico. Você é um escritor lento, frio, frio e... Eu pergunto a sua boda. Isso é tudo que você está bom para. Olha só para mim. Eu vou me dar. Tá, a história do Alan, ela é interpretativa em certos aspectos, mas a gente vai discutindo conforme ela for sendo revelada aqui. Vou dar um tempinho pra poder discutir mais pra frente. Você perdeu sua deadline! Caramba! Você não pode me parar! Eu percebi que o Hitchhiker era um personagem da história que eu estava trabalhando. Como se sente de morrer nas mãos de seu próprio... O Alan tem um físico de fumante, velho. É da agonia. Ele corre... Um minuto e já cansa. Aí, ó. É terrível! Terrível! Nesse começo de história acontece muita coisa, então eu vou deixar acontecer primeiro, aí a gente conversa mais. Mas então prestem atenção, por favor, nos diálogos. Por favor, pra não se perderem. Passa em volta... Não tem tempo de perder! Nesse começo de derrubar... Espera! Oh, não! Espera aí! Não! 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 Eu estava me caído. Não havia caminho fora. Die! 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 Die. Die! 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 Dieiburghenteätte brauchen wir. Ovo correctly im必要 Mosquen! Alan Wake, ele é da Remedy, a mesma criadora do Max Payne que eu fiz o completo pra vocês, do Max Payne 1 Prometendo fazer do 2 e do 3 também futuramente Alan Wake, você deve ir para a luz, você está apenas segura lá Alan Wake, eu tenho algo importante para te dizer, ele vai assim, porque ele não sabia que além do rio que ele chamou de casa, está um escuro, escuro ou verde, onde as vozes são mais escuro e mais sereno Alan Wake, eu estou a sua porta, eu estou a sua porta, eu estou a sua porta Você entende? Não Alan Wake, eu entendi seu sonho para te ensinar, a escuro é perigoso, está dormindo agora Quando se sente que você vem, ele vai se levantar. Não há tempo. Eu só posso mostrar o mais importante coisa. O Hitchhiker foi levado pela presença escuridora. Você não pode lutar agora. A escuridora protege dele de todo o mal. A luz só pode levar a escuridora e fazer ele mais vulnerável. Aqui, pegue a luz. Pegue a luz para ele e corte a escuridora. Você conseguiu. Agora a escuridora não protege dele, mas ainda está dentro, controlando dele. Ele não pode ser salvado. Ele ainda é um ato. Ele ainda é um inimigo. Aqui, pegue a arma. Agora você vai morrer. Bom, você fez bem. Lembre-se o que eu te ensinou. Isso é tudo. Eu vou te dar o seu sonho agora. Na noite, uma terrível escuridora estava levando o mundo. A Lighthouse foi o último lugar seguro na Terra. Tá. Todo o gameplay do Alan gira em torno disso aqui. Todo o gameplay. Que é o quê? A gente pode andar, correr um pouquinho mais rápido, mas por pouco tempo, porque ele tem fôlego de fumante, como eu comentei. A gente pode esquivar. Quando esquiva no tempo certo, fica em câmera lenta. A gente pode mirar e atirar. A gente tem vários tipos de arma no jogo. Tem a lanterna e outros tipos de lanterna. E agora eu vou te matar. Esses inimigos que a gente vai enfrentar, a gente tem que intensificar a luz sobre eles, para tipo tirar o shield. Porque eles são cobertos pela escuridão, pelas trevas. E a luz tira essa proteção, esse entre aspas, shield de trevas ao redor do corpo dele. Deixando ele mais exposto, e aí ele vai levar menos tiros para morrer. Sacaram? Uma das coisas que as pessoas não gostaram em Alan Wake, na época, é porque isso que vocês estão vendo aqui, em praticamente 10 minutos de gameplay, é o jogo todo, cara. O que vai mudar aqui no combate, é que vai rolar uns poltergeist da vida, que a gente vai falar mais para frente. E outros tipos de inimigos. Inimigos com outros tipos de arma e mais resistentes e tudo mais. Só que não vai mudar muito o gameplay. A gente vai encontrar vários itens escondidos, como manuscritos, que fazem parte também para dar 100% no jogo. Eu encontrei agora o sinalizador, que é tipo uma lança-granada, digamos assim. Você foi morto, apenas como eu. Perceberam por que lança-granada? A gente tem as garrafas de café, que também são segredos para dar 100%. Tem as estações de rádio, tem o seriado de TV, que é tipo arquivo X e tal, que também a gente vai falar mais para frente. Toda vez que a névoa começa a se intensificar, tipo Silent Hill, significa que mais inimigos a gente vai enfrentar. A barra vai... vai pesar, sacou? A gente tem as pilhas, porque a lanterna, ela vai... ela recarrega sozinha. Só que... Ela recarrega de uma maneira muito lenta. Então, se você está no meio de um confronto, você pode gastar uma pilha para recarregar como se fosse uma arma para poder apontar para os inimigos e lutar. E como eu tinha comentado que o jogo é da Remedy, que fez o Max Payne, uma das características da Remedy é a física. Então, aqui em Alan Wake, tipo, a física da jogabilidade é terrível. O Alan pula... Uma bunda, é uma merda, só falando assim. Só que... A física dos objetos em Poltergeist, a da destruição do cenário que acontece, é muito bem feita, principalmente para a época. Abanda da irmã é a fria quebrasse. Acho que... A whats do que tem aqui? Um... Levante 어떻게 fez esse problema. A... Nossa! T провод Action Aide Zurcher Home... Essa época di as floresta... Foi legal pra quem fez isso eu achei, erreichen esteש bensáriohano que você Um... Ele está aqui Alan, acorda Shhh, baby Só um outro sonho Tudo está bem Você desistiu Certo Qualquer coisa mais que desistiu Seria notíso para todos Vámonos, handsome Estamos aqui Vámonos A gente está indo para Bright Falls Que seria Cataratas Brilhantes Que é uma cidade que fica em Washington E é reconhecida pelo parque Pela natureza E por trabalhar com mineração E nessa cidade Vivem muitas pessoas esquisitas Muitas pessoas esquisitas Olá, você escolheu um bom tempo para visitar a nossa cidade Deerfest é apenas duas semanas Deerfest, huh? Você ouviu isso, mãe? Você tem uma espécie maravilhosa Se você não me importe Eu sou Pat Mayne, por favor É bom conhecê-lo Sim, eu sou Alan Wake Eu não me importe 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 Um famoso escritor Como você mesmo, senhor Wake Um prazer Eu sou um leitor Eu sou um leitor Eu espero que isso não é muito Presumptuoso de mim Mas eu sou o hoste de noite Na estaciona local Alguma chance Eu posso fazer uma entrevista Olha, senhor Mayne Eu estou em vacação Na verdade Eu gostaria de ser Se puder manter meu ser aqui Justo entre os dois Eu tenho certeza que você entende Certo Você pode confiar em mim Para ser discreta Não é um homem difícil Se você muda sua mente Eu espero que você tenha um bom dia Muito legal Eu tenho um monte de bons E eu vejo que você Eu fiz um amigo Isso é lindo Certo Sim Oi, best-seller Como é meu escritor O meu favorito Você ainda está lá? Barry Sim Nós apenas chegamos aqui Os locais teus Meus problemas? Dizem a palavra E eu vou subir em um avião E vire que você está deixando Agora Não, Barry Nós estamos bem Great Great Eu só quero garantir Que você possa relax E rechar Então, como é o lugar? Você tem que terá Sua criativa Você está acelerando? Barry Nós estamos apenas Acabando Ok, Al Eu vou voltar mais tarde Para garantir que você está bem E você me chamar Se há algum problema Ok? Ok Eu estou procurando Para você, amigo Fui para mais tarde Eu também Eu também amo você, Barry Você sabe que ele vai te chamar A cada cinco minutos Barry é Barry Eu sempre posso Abre o telefone O que eu te disse? A mensagem de Barry Ele diz Olá para você também Alan, nós estamos aqui Vamos, vamos voltar para o carro Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Vamos, vamos Diner Para conseguir A cabin key A cabin key From the landlord A Mr. Carl Stuckey Ele está esperando Para nós Eu vou Falar ela While você Get a key Eu vou Pick you Up here In say 15 minutos Sure Alan Thank you For coming Here with me I love you To Go on I'll promise To behave I'd forgotten There were still Places like this Towns Where everybody Knew everybody Welcome to The Odeer Diner Hi I was Wondering If you could Help me I'm looking for Mr. Wake Alan Wake Oh, God I am your biggest fan I know people Say that all the time But I really am I'm glad I'm glad to hear that Rose Rose I'm looking for Mr. Stuckey Carl Stuckey Carl? Of course, Mr. Wake He must have gone To visit the restroom He'll be back in a moment I can't believe it I've got all your books I got the cutout from the bookstore When they took it out of the window And you keep it here Well, okay Good for you One of the things That's what I mean I can't believe it I don't know We're gonna have a conversation It's this system The dialogue I think it's terrible Terrível Terrível In that sense Because the NPC In whatever Of course you click on the NPC And it's going to say All the time Everything he has to say He has to say He's going to say He's going to say pressa, mas a pessoa não tá com pressa e não percebe que você tá com pressa, e aí você fala, ah, tá, legal, você nem estica a conversa pra poder encerrar o assunto e ir embora, saca? Aí a pessoa fica, ah, mas e fulano? Ah, mas e seu pai? Ah, mas e o emprego lá? Ah, mas e a faculdade? Ah, e as namoradinhas? Tipo, você, sabe? É tipo isso em Halloween, que você quer ir embora, os NPCs ficam sempre, ah, mas, ah, mas, é muito melhor você clicar, o cara falar tudo que tem pra falar e você vai embora. E aqui não é assim, eles sempre ficam resmungando mais uma coisinha e mais uma coisinha, mesmo que não seja nada que presta como esses dois tiozinhos aqui, que 90% das vezes que a gente encontra eles, eles não falam nada que presta, pedindo pra tocar música, falando dos velhos tempos e não sei o que, são personagens recorrentes, mas não acrescentam muito a trama não, é só pra encher linguiça. Essa senhorinha aqui, que tá com medo do escuro, prestem atenção nela, tá? Ela é bem importante. Eu não queria esperar, eu queria encontrar a Stuckey, para pegar a chave e sair o tempo que possível, a pedaça me deu uma dor, os fãs sempre estão mortos. Olá? Mr. Stuckey? Ok? Ok. Eu desejo uma boa para o que você está no meu cabelo. Eu venho logo para ver se você está seimando. E para conhecer sua esposa. Eu insisto. Obrigado. O Rio de Janeiro é um lugar especial, muito inspirador. Você foi sorte agora, jovem jovem. Você pode se machucar no escuro. Isso realmente deveria ser fixado, e então eu preciso lembrar a Sara de mudar as luzes na estaciona que já foi muito tempo. Mesmo isso parece melhor do que você está cantando. Você está bem? Esplendido! Esplendido! Foda-se! Ele se torna como um balão se eu levantar qualquer coisa mais mais que uma esponha. Esplendido! Esplendido! Há muito tempo, Tom. É bom ver você. Ei! Os Andersons. Eles são, ah, local musicais. Estamos esperando o Dr. Hartman para pegar eles. Eles voltaram de sua clínica no Lounge de Cauldron. Tchau, Sr. Wake! A missão foi realizada. A chave e as direções. Meu herói. Eu tenho algumas luzes, apenas em caso. Ei, espera! Mrs. Wake! Você... Você tem as chave! Esse diner era uma verdadeira casa. Você pode acreditar esse lugar? Isso seria um lugar maravilhoso para um livro. Nós deveríamos estar em vacaixão, Alice. Eu vou descobrir isso quando a gente volta. Ok? Ok. Nós podemos falar sobre isso depois. Padme, aqui. Eu sou PBFF. Eu não queria falar sobre isso. Eu queria que o meu sangue... Aqui é outro de meus favoritos. Uma vez em uma vez, eu fui um escritor sucesso. Mas isso foi muito tempo atrás. Eu não consegui escrever uma palavra em dois anos. Não desde o meu último livro. E agora é o vento. Vai ser uma noite clara, então... Vocês caras da cidade de grande, vão querer olhar para cada vez em um tempo. Vão ver as estrelas? Vão ver as estrelas? Vão ver as estrelas? Não atrassem aqui, mas... eles vão levar os passos em um? Uau, é boninho, Alan. É algo que se você senses. Não se cal enabledeline. Eu vou mandar você C Cara e Fulhu cre. E tenho a reação. Eu sei. Eu sou bem. Alice tem um mau考 dinero. A medo da escurtar. Eu queria que nós estornas dentro com as luzes antes doExceline. Tá, vamos falar um pouco sobre o Alan O Alan, ele é um escritor Que tá com crise criativa Há mais de dois anos Ele é baseado em Stephen King Não se esqueçam desse nome Thomas Zane Não se esqueçam desse nome Ele vai ser fundamental Da metade do jogo E principalmente na reta final do jogo E pra interpretação também Sobre a história do Alan Wake Thomas Zane Não se esqueçam For a moment A esposa do Alan tem medo do escuro E isso é um detalhe muito importante Pra trama também Eu lembro da piada que eu fazia nos tempos de câmera Quando eu fiz a primeira meia hora desse jogo Nos tempos de câmera, né No meu Xbox 360, se não me engano Pirata Piratão Com jogo em inglês Onde eu falava que o Alan fazia fotossíntese Onde eu falava que o Alan fazia fotossíntese Onde eu falava que o Alan fazia fotossíntese Já começaram a chegar Justo conseguimos entrar A ferro Um famoso artista Não mais Não se esqueçam se podemos Roplar ele em uma entrevista Mais depois Agora vamos A chão de telefone Cállera Você está no KBF FM Oi, Pat É Rose Oi, você é Rose O que está na sua mente? Eu conheço quem era aquele famoso artista Era Foi Alan Wake, não era? Foi meu escritor É meu escritor favorito Bem, Rose, eu... Eu apenas o vi no diner. Oh, eu estou tão emocionada que ele está aqui. Eu tenho certeza que ele está feliz de estar aqui também. Bem, pessoal, acho que o segredo está fora. Esse é o Pat Mayne, eu sou o KBFFM. E agora é a música. Muito bom. Muito obrigado por manter um profil baixo. Isso que vocês ouviram no rádio é outra coisa que você encontra, as estações de rádio. A gente sempre vai encontrar um rádio, sempre vai ter alguma coisa para o radialista falar. A água foi clara, mas escuro. Ela olhou muito profundo. E eu quero saber também qual será a interpretação de vocês Sobre a história e sobre o final. Tá. Que meio que fiquem abertos. A isla tinha uma vez sido o site para uma história de amor. Talvez seria isso novamente. Um generador antigo tinha sido conectado com o câbleio de poder. Isso aqui é uma mecânica do gameplay, recorrente. A gente vai ter que ligar esses geradores com inimigos em volta e tal. Para dar aquele desespero, né? As luzes estão em volta. Boa trabalho, honey. Eu vou se fresco um pouco e começar a se aproximar. Ok. Eu vou olhar um pouco. Claro que eu acho. Tenha um divertido. E agora que vai acontecer o que é para acontecer, que vai motivar toda a história a se desenvolver, é justamente pelo que vai rolar neste exato momento. Que é bem confuso. E a gente vai reviver esse acontecimento várias vezes durante o nosso gameplay. Alice? Honey? Alan, eu estou na rua. Eu tenho uma surpresa para você. Bem, olá lá. Eu não sou uma surpresa. Surpresa, está no estudo. Vem ver se você está vendo. Eu já estou vendo já. Está bom o negócio. Surpresa boa. Surpresa! Alice? O que é isso? Eu acho que eu tenho uma pequena confesão para fazer. Eu pensei que talvez você pudesse escrever aqui que um muda de escenário iria você passar... Foda-se! Alice, você... Todo mundo continua... Ei, ei, ei! Apenas me escuta! Tem um médico local, Dr. Hartman. Eu li um livro dele. Ele tem um clínico privado aqui. Ele especializa em ajudar artistas. Então agora você quer me conviver? Não! Não é assim. Isso não é... Alan? Alan? Não! Não, só não! Eu não quero ouvir! Foda-se, Alice! Foda-se! Foda-se! Eu sabia que ela não iria me seguir no escuro. Eu precisava de um tempo só para pensar. Eu acho que eu estou segurando as coisas. Foda-se! Ah! 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 Alice? Alice? Alice, no! Alice! Alice! A cabine foi escuro. Todas as luzes foram fora. Alice! Alice! Where are you? Help! Alice! I'm coming! It's alright! I'm coming! No! What the hell? Alan! Help me! No! Alice! 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 Oh, no! Continua, Alan. Wake up. Alice? Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by Dr. Emile Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it. And I didn't like the guy's smug face on the cover either. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Damn. Now I'm going to share with you a story of the Alan's past. To be able to join the pieces. Okay. Let's start with that. Alan, when he was a kid, he had a lot of sensibility to light. But when he had 7 years old, he developed a very big fear of dark. Hello? What complicates the situation. His mother, who was a woman who had problems... Wait. Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded him. Everyone else there? Please, I've been in a accident. Além das garrafinhas de café, os rádios e os programas de TV Muito segredinho E eu não curto muito segredinho não Um ou outro sim, mas um número exagerado já fica meio... Os luzes lá atrás eram um bom signo Talvez eu não teria que ir para a estaciona de combustível para encontrar um telefone Pois é, voltando O Alan tinha medo de escuro e a mãe dele E a mãe dele tinha probleminha Ela sempre estava sendo internada em clínicas psiquiátricas O que não ajudava o coitado do Alan Aqui vai ter combate Qualquer pessoa ali? Por favor, eu estou em um acidente Ei! Ei, você! Ficou! Houve um acidente Eu preciso de ajuda Deposito Eu preciso de duas cabins premiums para renda em... Ficou! Ficou! Oh, peraí! Coral... Stucky! Por favor, eu tenho um confronto Não remunerado Reservação Deposito Preciso Certo e SQUARE! Aqui é um confronto, não chega a ser uma boss fight, mas é um confronto Certo e SQUARE! O que deixa confuso também se ele realmente está matando as pessoas ou não E se nós temos as pessoas maiores Travium! Preciso Poucarem! Para chegar? Você não usa? O depósito! Não é... Great! Eu tive que descobrir uma maneira disso. Agora, Stucky vai te tocar na porta com o seu ax, como Nicholson em The Shining. DURING YOUR STANDY YARD RECOMMEND TRYING NOTIC WALKING IT'S THE LATEST IN BRIGHT FALL SHERIFF STATION DURING YOUR STANDY YARD RECOMMEND TRYING NOTIC WALKING Olha a física dos objetos dentro do lugar, como é bem feito. Pois é, o que eu tava falando. Aí a mãe dele, pra confortá-lo com medo de escuro, ela pegou um interruptor velho e ela chamava de CLICKER. Vou morrer. Ela chamava de CLICKER. E aí ela disse que se o Alan fechasse os olhos e apertasse o botão desse CLICKER, toda a escuridão em sua volta e todo o mal que ela traz iria embora. E quem teria dado esse presente pra ele, esse CLICKER, seria o pai dele, do qual ele nunca conheceu. Nunca tinha tirado uma arma fora da escuridão. E agora eu só matou alguém. Ou algo. Não houve corpos. Eles só desapareceram. Se eu estava sonhando, não se sentia real para me fazer mal. Então não se esqueçam disso também. O interruptor, do CLICKER, que a mãe dele tinha problema. O Dark Forest foi o último lugar que eu queria ir. Mas eu não tinha escolha. Eu tive que ir para a estaciona de combustível. É o RADMID, CESAR! E é engraçado ele ter esse problema quando era criança e ele arrumar uma esposa que tem o mesmo problema, né? E ele ir para uma cidade onde tem muita escuridão, muita névoa. Muito suspeito, muito suspeito. O que foi que foi isso? Alan Wake teve média 8.3 nas reviews da época. Inicialmente, ele vendeu 3 milhões e 200 mil cópias. Mas aí foi lançando aquelas versões. Aí teve esse remaster aqui também. Se somar tudo... Dá aí 4 milhões e meio, mais ou menos. É muito fácil se perder nessas florestas aqui. Extremamente fácil. Não é um cenário aberto nem nada, mas é confuso. E com a névoa vai ficar mais e mais confuso. Agora falando um pouco da história de outros personagens, né? Para a gente poder entender as coisas. Fala sobre o Barry. O Barry é o empresário do Alan. E não só isso. Ele também é um amigo de infância dele. Amigo de toda a vida, né? Quando a gente vê essas setas amarelas aqui, ó. Sempre vai ter um itens, uma caixa de itens por perto. Não é obrigatório pegar, mas é pra você ficar sempre esbanjando. Possuídos. Eles estão tomando. Possuídos é o nome dos inimigos, tá? Ery handpainted and graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden the chest of supplies near it. Aí sempre que eu ver essas setas, a gente vai encontrar uma caixa com itens. Armas e munições. Pois é, o Barry, ele é o alívio cômico desse jogo. É um amigo verdadeiro mesmo do Alan, que ele pode contar sempre. E... Ele tem 30 anos, enquanto o Alan tem 33. A caixa foi rompida. Eu tive que fazer minha caminho de algum outro caminho. Já a Alice, que é a esposa do Alan, tem 29. Não havia poder. Ele estava preso de ter um generador em algum lugar no site de alívio. A Alice e o Barry não se gostam, né? Eles não são inimigos nem nada, mas eles não se curtem. Tipo... Sei lá, o Barry acha que o Alan podia ter arrumado uma mulher melhor. E a Alice acha que o Barry não ajuda com os problemas que o Alan enfrenta, né? Porque o Alan, ele sofre de depressão, de alcoolismo. E ele tem muita pressão de ficar lançando livro, de escrever um livro, né? E aí, quando ele tem essa crise criativa, que é o que está acontecendo com ele agora, ele fica extremamente agressivo, né? E... se entrega mais para o álcool. E aí, as brigas com a Alice se tornam constantes. E ela acha que o Barry não ajuda o Alan nesse aspecto. A Alice, ela é fotógrafa, desenhista, né? Tipo... Ela é uma artista. É ela que tira as fotos de promoção do Alan. É ela que faz as artes dos livros do Alan, né? Ela conhece o Alan antes dele ser famoso, antes dele ser rico, quando ele ainda fazia bico de vigia noturno. Então, ela está com ele desde sempre. ou seja, é uma mulher de verdade, uma companheira de verdade. E... Infelizmente, a atriz que interpreta Alice nesse jogo, que serviu de modelo e que fez a voz, faleceu com um tumor no cérebro, isso na vida real. Então, caso a personagem tenha no Alan Wake 2, vai ter que ser outra atriz, infelizmente. A Alice sofre de nictofobia, que eu falo sobre isso também mais pra frente. Esses momentos de pular deveriam ter sido retirados do jogo, cara, porque são péssimos. Não funciona direito isso. Simplesmente não funciona. não funciona direito isso. Não funciona direito isso. Não funciona direito isso. Eu sou um espelho de noite, e no dia como esse, eu desejo que eu não fosse cooptado no estúdio. Me faz um homem velho como eu, desejo que eu pudesse roame wild. Mas aqui eu estou, e quem vai ficar com você toda noite se eu não fosse? Parece que eu não sou o único que está no tempo. Fala-se, você está aqui. Oi, Pat, é o Maurício Horton. Olá, Maurício. O que você está fazendo? Bem, eu estava fazendo o Tobi para o seu caminhão. Oh, não é lindo lá fora? Claro, mas o motivo que eu chamo é que Tobi ouviu algo russando no estúdio, e eu não consegui encontrar ele. Provavelmente um rábado. Claro, Tobi ama rábados. Bem, claro. De qualquer forma, eu acho que, você sabe, se alguém derrubar a Tobi, eles poderiam pegar ele. Minha número está na sua colar. E Tobi é um cachorro? Oh, Tobi ama pessoas. Normalmente ele volta, mas nós estávamos muito longe de casa, e parece que ele foi um cachorro lá. Um cachorro lá fora. Um cachorro, mas ele pode vir para o seu próprio bom. Bem, Maurício, ele está lá agora. Tobi, Tobi vai embora logo. Sim, obrigado, Pat. Você tem uma boa noite agora. O estúdio de combustível estava mais perto agora. A luz está bem-vindo na escuridão. Esse momento aqui, ó, é só para sentir o gostinho, ó. Quando a luz vem, os inimigos desaparecem. Você se cura, os inimigos desaparecem e o jogo salva, né? Aí, aqui foi para sentir o gostinho. Mas, é... Depois vai ficar mais complicado de você conseguir ligar o gerador com os inimigos se aproximando. Ainda mais de vários tipos. Tem um tipo de possuído que ele se move muito rapidamente. Que, inclusive, é o, entre aspas, chefe que a gente vai enfrentar aqui. E meio que é... Tem super velocidade. Aí, filhote. Aí... O bicho pega. É uma emboscada. Acontece também várias vezes emboscadas. Teoricamente, eu não sou obrigado a lutar, jovens. Só em certas ocasiões mesmo que eu sou obrigado a lutar. Não existe um... Não é Devil May Cry. Não existe um bloqueio de cenário. Enquanto eu não mato todos os possuídos, eu não posso... Não existe isso aqui, entendeu? É de boa. Só que... Como eles colocaram esse... Esse lance do Alan ser... Ter físico de um senhor de 83 anos... Aí não dá, né, filho? Você se vê forçando a lutar mesmo. Outro problema que... Pode-se dizer que Alan Wake tem... Tirando a... A pouca variação de combate e a quebra de ritmo... De você ficar sempre pausando pra ver as estações de rádio, os programas de TV e etc. Outro problema que o Alan Wake pode enfrentar pra algumas pessoas... É o seguinte... É o cenário da floresta. Existem outros cenários no jogo. A gente não vai ficar 100% do game na floresta. Mas a gente vai ficar pelo menos uns 80% do jogo na floresta. Então... Deveria ter mais variação de cenário também. Vocês podem ficar com a sensação que a gente está passando pelo mesmo lugar. Eu acho que deveria ter uma variação maior de cenários também. O jogo não tem legenda em português, né, é porque saiu. O jogo tem muita história. Porque eu não sei se vocês conhecem alguém assim ou se vocês são assim. Nós gostamos do mundo magnífico. Ah, calma aí. Aqui vai ter o primeiro episódio do programa lá que eu falei pra vocês na televisão pra assistir. Aqui vai ter o primeiro episódio do programa lá. O lugar para que eu fale, né, é muito legal. O lugar para que eu fale, é muito legal. O lugar para que eu fale, é muito legal. A história do ano, é um suicídio quântico. Se nossas vidas já se escrevam, seria um homem corretivo para mudar o escritório. E, tendo a chamar de conferência de presa, Dr. Barclay Colvin está no momento de demonstrar essa grande coragem. Senhoras e senhores da pressa, eu sou Dr. Barclay Colvin, e estou feliz que muitos de vocês puderam me juntar aqui, no Instituto Moorcock. Hoje, eu vou dar uma demonstração prática do interpreto de muitos mundos. Como vocês podem ver, esta é uma pistola de 9mm, que vai ser parte de um experimento de pensamento. E agora, um experimento real, conhecido como um suicídio quântico. Ele disse que é suicídio? Isso é uma pistola real? Ele está brincando, certo? Por favor, por favor, fique calmo. Não há risco. Observe o que acontece quando eu coloco a arma contra minha própria cabeça. Agora, vocês podem achar que este round é apenas um dedo. Não é assim. Observe a flor. E ainda, eu mesmo não posso ser harmada com esta arma. Com cada pulo do trigo, duas novas realidades brancham. Uma em que a arma não foi tirada. E uma em que ela foi. Com minha máquina aqui, eu tenho ensinado que esta realidade é sempre a primeira. Eu tenho ensinado a minha própria imortação quântica imortação. Segundo não circunstâncias, eu posso me matar. Então, espera, espera. Por favor, o que você está dizendo é que cada vez que você põe o trigo, em outra realidade, você morre? Sim, sim, claro. Mas isso é completamente trivial. Há um número infinito de coisas que COULD acontecer em qualquer momento. E elas sempre aconteceram em algum lugar. O ponto é que esta única coisa não aconteceu aqui. Você é insano, COULD. Insano? Insano? Ei, era isso que deveria ser plugado em? Eu perguntei nela. Você fãs! Olhe sobre a imortação quântica imortação! Pobre, pobre Dr. Colvin. Ficado por seu próprio hubris ou ignorância das massas. Talvez ele deveria ter deixado o trigo inopente, o adorado adorado inobservado. Curiosidade muitas vezes mata o cachorro em Night Springs. O que a gente viu no complexo do Max Payne 1. O que está nos preparando? O que você está aqui? Não é tão simples e tão simples como você quiser. Isso pode ser... ...危u... ... e requer... ... paciência! ... ... ... E aí Aplausos Olha, ele tem super velocidade, tá vendo? Só que eu acho que ele bugou ali no canto. É isso mesmo, ele bugou. Bom pra mim. O corpo de Stucky vazou, deixando por trás apenas uma vida de sonhos para vir. Assumindo que eu tenha chegado às luzes da estaciona de gás. É uma história de jogos, cara. Ele simplesmente achava uma porcaria. E quando tinha cinemática, ele pulava. Se desse a opção de apertar ESC ou barra de espaço, ele apertava. E isso me irritava muito, porque mesmo que tivesse em inglês, eu queria ver. Eu queria entender ou tentar entender. Eu reconheci o flutuador que eu tinha visto em Bright Falls, quando eu primeiro cheguei com Alice. Entender ou tentar entender o que estava acontecendo. E ele não. Depois da insanoidade que eu já percebiu na escuridão, as luzes da estaciona se sentiam confortáveis. Pelo menos por um momento, o próprio mundo se reconheceu. Onde está a escuridão foi duas semanas atrás, quando chegamos. Se o dia de contato no banner era certo, eu estava perciando toda semana entre a noite que chegamos aqui e agora. O garajal era uma malha. Parece que alguém tinha descanado o lugar, ou que havia algum tipo de luta. Eu não acredito nisso. Eu tinha sido eu na televisão, falando louco. Eu estava perdendo a minha mente? Bright Falls, estaciona de sábado. Estaciona de sábado. Oh, graças a Deus, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, você é... Eu sou Alan Wake, mas escuta, eu estava em um carro de carro, minha esposa Alice, ela está perdendo. Calma, Sr. Wake. Nós estávamos em um cabelo na isla, no Caldron Lake. Não há isla no Caldron Lake, não desde a grande erupção dos anos 70. Por favor, eu posso te levar lá, ok? Você parece que você pegou um golpe muito ruim para a cabeça. Você está bem? Escute! Nós vamos resolver isso. Por favor, saiba no carro. Nós vamos ao marco, e depois vamos para a estaciona, ok? Sr. Wake, você viu a Stuckey, o cara que owns esse lugar? Eu percebi que eu não poderia dizer o que aconteceu na floresta. Ela não teria acreditado em mim, e depois ela não teria ajudado em mim com Alice. Eu... 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 Tchau, tchau. Sempre que acaba um capítulo é como se fosse um episódio de uma série de TV, tá? E aí o próximo capítulo começa no episódio anterior, tipo um resumo do que aconteceu no capítulo anterior, entendeu? Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seem to think so last night. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan? Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. I'm sorry. I just... It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know, it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No, no. Seriously. I love you. Even if you are a liar. Thanks for this. Hmm. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake? How are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Hmm. Very well. Um, I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, uh, Sheriff Breaker is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Fale com Sarah. Ó a tiazinha da luz ali, ó. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the lights. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alice, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're going to meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. More lights! I don't like the goddamn shadows in here! Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Wait, 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 wait. Yes, yes, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good ones, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Hey! 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 Hey, mister! Hey, can you turn the light? The lights on! The deputies, they won't... They don't understand. Thank you, man. Thank you. Hey. You're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. The early morning light hurt my eyes and made my headache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the Sheriff's Department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. I'm saying to you that there's a lot of dialogue, a lot of dialogue, a lot, a lot, a lot, a lot. Sometimes it's hard to say. It's hard to say, but... It's not bad, right? If it was bad, it's something bad. It's interesting. And there's going to be more intense parts of action, don't worry, it's going to happen. The license of Alice had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week. You and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here, here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going... I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Marvelous, sir. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent... Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emile Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were going to lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable. But when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a Swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl, and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy, and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No. Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong. It's a good story. It could be a best-seller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait, here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You run cabins. Oh, Mr. Wake, I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is going to be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing is... Listen, you hit your head. I mean, jeez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha-ha! Let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. Well, you can quit it now. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Look, Al. You're asking me to believe that you shot a dude who went, poof, into thin air. A guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms. Strapped to their beds, wearing white shirts with too long, tangled up sleeves. And eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me, then. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asks you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. That's just crazy talk, Al. Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Dammit, Barry. The killer. This is not a goddamn debate, Barry. Hushy! I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay, then. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Hushy! Hushy! Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist. Or it'll be deliverance all over again. Hushy! 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 Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here. Spores, point and ivy. God knows what. This is so not worth a 15% commission. Like I said, it's a story that was called Menino de Recados. It was a short story where Alan was going to risk it. This story I never read, because it's a story that comes in a special edition of Alan Wake, which is a edition of The Colicionator, which brings that extra content, including these text files related to the past of Alan. E tem esse conto nessa edição de colecionador. Então eu não li, tá? Mas eu sei que, nesse conto, o Alan fala sobre... conta, né? Esse conto conta. Enfim, nesse conto fala sobre... um rapaz... com o pai ausente, né? Que é a situação do próprio Alan. Fala sobre uma batalha interna entre a luz e a escuridão. E tem a figura do Farol, que vocês já viram, que aparece aqui e é recorrente aqui. E importante aqui no jogo do Alan Wake. Então essas histórias, essas obras do Alan no passado, pesam aqui na história. Barry tinha as chaves para o carro que criou. Não foi uma longa walk para o centro de visitantes. E não teria nenhum uso para mim na floresta. Eu sabia que eu deveria ter ido para os policiais. Isso não foi a coisa mais inteligente que eu já fiz. Mas eu ainda estava nervoso com o Barry por tentar me falar fora disso. Essas pessoas me chamaram logo na estaciona de sheriff. Os policiais não os assustaram. E eles tinham Alice. A gente pode pegar veículo no jogo. Mais de um tipo, inclusive. Dirigir nesse jogo é uma porcaria horrível. Um rádio aqui. Mas a gente pode pegar. Bem-vindo de novo para o programa, pessoal. Como prometido, nosso próprio Dr. Nelson já parou o seu lado esquerdo no estúdio. Dr., qual é o seu plan de futebol? Meu plan? Você faz o que parece muito mais organizado que eu nunca me lembro. que eu nunca me lembro. Eu não tenho planos, realmente. Só me levando a atmosfera. Eu estou ficando um pouco mais rickety para fazer muito mais do que isso, você sabe. Oh, me diga sobre isso. Não tem uma corrida para nós velhos velhos, hein? Sim, exatamente, Pat. Mas eu vou ver a parada, claro. E eu vou ser um dos juízes de parada. E os juízes de parada, também. Ah, bem, isso precisa de um tipo de constituição diferente. Oh, sim. É meu tipo de exercício. Agora, Doc, sério, você está bem bem, mas. Você é o tipo de futebol. Eu sei por um fato que você é um avid pesquisador. Isso é verdade. Na verdade, eu só peguei um pouco de um grande-mouthed de tarde essa manhã. Mas você não está fazendo parte em um contato de pesquisadores? Não, não, não este ano. Olha, Pat, eu não sou mais tão competitivo. Agora, eu só gosto de tomar o meu tempo e me divertir com a paz. Não é divertido se eu preciso se preocupar sobre o que eu estou atingindo, você sabe? Bom, considerando o seu recorde de track, os participantes são provavelmente muito felizes se você sentir assim. Ah, 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 ah. Bom, Pat, isso é um bom de você dizer. Depois que o Alan escreveu esse conto, ele trabalhou fazendo o bico como roteirista, ajudando na concepção de roteiro daquela série Night Springs, que é aquelas que a gente vê nas televisões. A gente vai ver de vez em quando alguns episódios. Balançou do nada, vocês viram, né? Ele trabalhou como roteirista ali por um período. Porque, uma curiosidade, jovens, é... Nem todo mundo, nem todo roteirista, seja de uma série de TV, de um filme, de uma novela, que seja, trabalha sozinho. Pra quem não sabe, tá? Vamos supor que você escreva uma série de TV. Você tem uma equipe de roteiristas. Você é o chefe da equipe, a história é sua, mas você tem uma equipe. E cada equipe é encarregada de tomar conta de um núcleo da história. Às vezes tem um núcleo infantil, então é um grupo de pessoas que escreve essa parte. Aí tem uma parte ali que tem um núcleo feminino, aí ele contrata... Peraí. Mais um episódio. do crime e punição. O canso e cura da civilização. Mas alguns crimes são impossíveis de punição, especialmente nos céus de noite. O episódio de noção... O homem no escritório. Ele está dentro, agente. Ele é um cara estranho. Então, você está confessando a matá-lo, não é? Por quê? E ele vem? Sim, mas por que você faz isso? Eu quero dizer, você é um cara legal, normal, levou um filho para um jogo de futebol, então como no jogo, você escolhe um cara, e, contando a reportagem do artigo de arresto, aqui, assaltar a área da cabeça de futebol repetitivamente com a arma de escolha sendo um parque de futebol. Wow, essa frase realmente flui, não é? Talvez você não seja o tipo literário. Ok, então você se machucou. Mas por que? Quem era aquele cara? Nós não conseguimos indicá-lo. Por que um cara como você faz ele assim? Eu não gostei do seu rosto. Bem, você deve ter amado, porque você realmente foi para a cidade. Eu quero dizer, não há uma maneira de dizer o que ele parece, não tem ideia dele também. Isso deve ser difícil. Mas então nós tiramos as futebols, pegamos um remédio. O seu remédio, identificar. Hum, como é isso? O seu filho disse que você estava usando uma camada branca quando você levou ele para a jogo, mas a camada branca está no cara morto. É bastante rosto agora. Você não vai sair com isso. Você realmente acha que isso é de alguma forma relevante para mim? Eu tive muito tempo para falar com o meu filho antes que os policiais chegaram, sabe? Ele não vai parar de gritar, não é? Você acha que ele nunca vai estar bem? Eu deixei meu março. Acontece. Você, você bando. O que? Você vai me chutar? O que é o ponto? Eu vou para a prisão. Você me pegou. Ei, eu não entendo nada disso. E você nunca vai. Não se preocupe. Talvez você vai ver me novamente, agente. Talvez no espelho. Pois é, aí você contrata pessoas para tomar conta de núcleos. Aí você supervisiona, diz o que você acha legal, o que você não acha legal. Porque tem que ter aquele toque, aquele olho clínico para certos personagens. Então é difícil um cara escrever um personagem feminino para descrever uma mulher. Aí a mulher vai ler e o personagem fala, não, mulher não é assim. Mulher não pensa assim. Mulher não faria algo assim. Entendeu? Se ele tem mulheres na equipe do roteiro dele, elas podem supervisionar e dizer, ó, isso aqui está errado. Isso aqui não é um comportamento, digamos assim, tipicamente feminino. Uma mulher não agiria assim. Pelo menos não a maioria. Aí o cara consegue chegar num consenso para poder escrever o seu roteiro. Nem todo mundo manja de tudo sobre tudo. É difícil ser um Stephen King da vida, né? Mas, enfim. Estou sendo meio paga a pau do Stephen King aqui, mas é com razão, tá? Porque o cara é uma lenda, mano. A visão me deixou feita. Isso não havia um rejeito. Não! Não! Rusty, espere! Estou chegando! Por favor, me ajuda! Pois é, e o Alan trabalhou como roteirista do Night Sprint por um tempo, antes de se encontrar e seguir fazendo as próprias coisas. Agora, falando sobre a nictofobia, que eu tinha comentado, que... O ofício Ranger foi feita. E aí? Eu preciso de um chão para entrar. Que a esposa do Alan tem... É assim... Psicólogos, né? Psiquiatras que seja, Dizem que... Uma pessoa só começa a desenvolver medo de escuro... A partir dos dois anos de idade. Olá? Eu estou back-me aí! Eu estou back-me aqui! Ei! Por favor, me ajuda! Mr. Wake? Oh, porra! Aconteceu... Justo do jeito que estava naquela página. Eu encontrei... Game True. No... 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 Ok, Rusty. Espere, eu vou voltar. O que que aconteceu, não poderia ser longe. Rusty encontrou uma página do manuscrito. Isso me ajudaria a entender o que aconteceu. Shhh... Bom cara. A única forma de garantir que o Rusty estava seguro, foi para conseguir o poder correr e as luzes de volta. Ascone... Eu estava muito tarde. Alguém destruiu o círculo. Não havia jeito de se tornar as luzes de volta. Rusty! 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 O terra foi cobrado com espalhos de gelo, que parecem como escuro. Eu só preciso cumprir meus sucessos. Algumas coisas se tornam uma caixa em uma caixa em uma caixa. Por favor! Não se alimenta os animais. Fishing! É apenas permitido para aqueles visitantes que acham o parque. Fishing. Licença. Obe! Não permitem instruções. At all times. Rusty bear. Rusty, no! Never... Never kill 100 yards. Two bears and wolves! Never approach any other wildlife closer than... 25 yards. Pets. 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 Never leave your pet unattended. It is against the wall! Do what the wall shoots. mi 17. To safe out! Isn't that great? I have it! um NPC, digamos assim, da cidade que tem uma relevância um pouco maior eles são diferenciados eles são possuídos diferenciados pois é, sobre nictofobia geralmente quando a gente é criança e nossa imaginação está trabalhando, o mundo ainda é um grande ponto de interrogação tudo no mundo é uma novidade uma grande novidade como a gente olha para o escuro e a gente não consegue enxergar a nossa mente trabalha de inúmeras maneiras com relação àquilo, à incerteza a incerteza é algo que assombra a gente não importa a idade que você tenha gera insegurança ansiedade o que? o que foi isso? eu vi uma janela, eu vi eu vi uma coisa esqueça de isso Barry, é só eu indo louco oh meu oh meu você não é louco eu queria que você fosse louco mas você não é louco oh, se preocupe stay in the cabin don't open the door for anyone I mean it pois é, gera insegurança ansiedade tipo, as pessoas ficam com medo de tentar tudo que é novo porque não conseguem ter controle daquilo que pode acontecer e as pessoas têm medo do fracasso as pessoas não entendem que o fracasso faz parte da vida a perda faz parte da vida a derrota faz parte da vida porque você aprende com isso e se fortalece com isso você se torna uma pessoa melhor com isso você precisa perder você precisa ter cicatrizes no corpo que é as suas marcas de guerra que você sobreviveu a batalha que é a vida saca, jovens? Lover's Peak was at the far end of the nature trail então quando a criança olha pro escuro e ela não sabe que tem ali a mente trabalha dessa forma então ela tem medo do bicho papão de qualquer coisa que ela tenha visto no dia né uma múmia um vampiro sabe um lobisomem enfim cada um quando era criança tinha medo de alguma coisa eu tinha medo de manequim de loja morria de medo daqueles manequins que não tinham rosto hoje em dia acho que todo manequim tem rosto mas na época era criança não tinha rosto os manequins eles eram sem rosto e aquilo era pavoroso pra mim minha mãe trabalhava numa loja ela era vendedora de uma loja as vezes ela me levava pra loja e eu tinha que passar o dia lá com ela e aquilo me dava pavor entendeu quando você se torna adulto e você continua com medo do escuro se torna uma coisa patológica que você não consegue você tem crise de você ficar no escuro uma crise nervosa mesmo aí isso tem nome e tem nomes diferentes enictofobia é apenas um desses nomes você sua mente trabalha desse jeito ela acredita que muitas coisas ruins podem acontecer no escuro o que é uma verdade você pode ser assaltado você pode ser assassinado várias situações por isso que não é bom você andar de madrugada na rua sozinho e achar que vai ser uma surpresa muito grande se algo ruim te acontecer não é bem provável que algo ruim aconteça se você ficar andando sozinho de madrugada se andando acompanhado é perigoso imagina sozinho mas o medo do escuro não está só associado a coisas sobrenaturais demônios e fantasmas há também o perigo real e essa esse grande leque de possibilidades de coisas que podem vir a acontecer na escuridão é o que causa algo de nível patológico e não 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 O que é isso? 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 Sim. Claro que eu vejo ele. Vamos, temos que ir. Por que? Porque é assim que a história vai. Sim, mas... Vamos, vamos! Eu perdi minha arma lá. Oh, eu tenho uma arma. Só que mantenha essa luz forte em ele. Foi um momento, mas então... Eu reconheci ele. Ele estava no ferro quando eu comecei aqui com Alice. Ele conhecia meu nome. Nós estávamos na direção do Pelo Amor. Não havia jeito que isso fosse uma coincidência. Ele era o cidadão. Vamos, Wake! Você tem que continuar. É o que eu tenho para você! Quando ele estava tentando escrever o sétimo livro. Alguma coisa assim. Foi quando veio o bloqueio criativo. E aí os problemas de depressão que ele já tinha se intensificaram. Os problemas com o álcool que ele já tinha se intensificaram. E aí ele começou a ficar muito estressado. Reagindo mal com fãs. Ele ia para uma livraria fazer tarde de autógrafo. E ele era grosseiro com os fãs dele. Xingava fãs. Brigava com fãs. Brigava com paparazzi. E aí foi meio que dando má fama para ele. Deixando ele mais na geladeira ainda. O que ele já estava. Complicando a situação. Que já estava ruim. A Alice para ajudar ele. Leu um livro de um terapeuta chamado Dr. Harkman. E ela gostou muito. E achou que esse Dr. poderia ajudar o Alan na situação dele. E ela descobriu que o Dr. morava onde? Em Bright Falls. Então ela inventou essa história. De querer ir para um lugar tranquilo e tal. Isolado. Ficar numa cabana. Para o Alan voltar a se inspirar. E não sei o que. Era tudo mentira. Porque ela queria que ele consultasse com o Dr. Harkman. Nessa cidade. Dê-me a arma. Não pode fazer. Você está brincando? Dê-me a arma. Não há tempo para voltar. Para o Alan voltar a se ir. É verdadeira. Não há tempo para voltar. Não há tempo para voltar. Não há tempo para voltar. Ele tem que ir para voltar. Tarei luz sobre esses cairos. Isso vai mantendo a nossa cara. Just a little longer. I almost got it. Ok, it's over. Move with a loop. Oh, you're feeling better now, Wake. All cozy and safe. Better get ready. They'll be on us soon. The last stand. There's more players here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun. They're coming. That's not how this goes. Get with the program, Wake. Wake. Wake up, Wake. Wake up. Wake up. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai da floresta, não tem outro tipo de coisa, mas eu acho sensacional, cara, a imersão na floresta. Pois é, aí vem a pergunta de um milhão. Então, aí vem a pergunta de um milhão de dólares. Quem possuiu os possuídos? As opções são... E a resposta certa é presença. A presença das trevas, sombria, o que seja. Aí vocês vão pensar... Ah, Zangada, eu sei quem é a presença das trevas. É a véia carnicenta lá, aquela véia carniça que fica aparecendo toda hora. A gente já viu ela várias vezes. Dando um sustozinho. É ela, correto? Olha, mais ou menos. Mais ou menos. Tá? Mais ou menos. Porque a presença das trevas, ela é uma força sobrenatural. Ela é uma... Ela é uma entidade. E a véia carnicenta é uma figura que a presença das trevas utiliza para se materializar. E encheu o saco do Alan. Sai daqui. Certo? Ela não é aquela véia. Ah, Zangada, então quem é a véia? A gente vai saber quem é a véia. Mas ainda não é o momento de saber quem é a véia. Então aguardem que já já vocês vão saber quem é a véia. Que a gente tá aqui mais ou menos com... Ah, eu não sei. Acho que uns 30% do jogo. Mais ou menos. Uns 30%. Ou talvez, talvez 35%. Então é muito cedo para eu dizer para vocês quem é a véia. Então, não. Vamos falar sobre a véia ainda. Mas vão se ligando nos pontos, nos diálogos, nas coisas que vão acontecendo. Que é tudo muito importante para o entendimento final de vocês. Correto? Tem muita névoa aqui. Isso não vai prestar. Mamãe sempre dizia. Filho, não andas 4 da manhã no meio da floresta cheio de névoa com os... Capiroto atrás de C. Que não vai dar bom. Conselho de mãe. Ah, mãe. Não vai aparecer nada na floresta está da manhã não. E aí surge dois senhores de dois metros. Coberto pelas trevas com dois machados. Dizendo que o seu brioco não é o suficiente para pagar a conta. Então não é o momento para discutirmos quem é a véia. Correto? Beleza. Vamos falar sobre a presença... Use um paciente para saber se apoiar. Isso é bom vocês guardarem para a vida de vocês. Nada está ruim o suficiente nessa vida que não possa piorar. O que que é pior que um cara de 2 metros com um machado na mão querendo se obriu? Um cara de 2 metros, com uma moto serra na mão, querendo se obriu. O que é isso? 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 Dois dias! O antigo Brite-Valve é perto de lá. Você pode encontrar isso fácil, cidadãos. O edificio principal, lá no dia. Você traz o manuscrito, você vai ter a sua espécie. Se não, então... me entende? Sim, sim, eu entendo. Barry falava sobre os cachorros no telefone. Eu estou tão feliz que vocês estão aqui. Um monte de eles chegaram aqui antes de eu passar o chimio. Isso não é normal. Esses cachorros são estranhos. Esses pássaros agem como piranhas, tá ligado? Em um rio. Eles são pássaros possuídos também. Eles não tem um nome especial. São pássaros possuídos. Corvos possuídos. E eu preciso... não é atirar nem nada. Eu preciso dar uma luzona bem no momento certo pra... Eliminar o máximo que eu puder pra liberar o caminho. E eles vão ser inimigos recorrentes a partir de agora. Talvez. ieians! O que é isso? 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 Os artigos nos conheciam ser um escritório famoso, mas eu fiz um monte de pesquisas, não conseguia encontrar uma coisa que ele escreveu. O Zane era muito especialmente em cima da panela, tanto assim que o lugar chegou a chamar na região da guideão, mas o volcánio da luta iniciais em 1970 e Zane chegou na é seize a terra. O que é isso? Isso é assim? na manhã, como se tivesse caído do céu. Mas isso levaria um tornado para levantar alguma coisa assim. Nós somos loucos, que não derrotou nenhum dos traílhos. É melhor! Uma garota local, Barbara Jagger, derrotou na cauldron em uma semana mais antes. Eles eram amadores. Claro, Jagger é uma história local de espuma. Uma história de espuma. O que vem para você no escuro. Muitas coisas assim. De qualquer forma, Al, estou apenas chegando na melhor parte. Todos os artigos sobre essa coisa foram escritas por Cynthia Weaver. Eu pedi por aí, e ela é aquela garota de bague que você conheceu. O que? A garota de lampa? Ela pode ser um pouco louco, mas ela não é uma casa. Sim, de qualquer forma, ela conhecia o Jagger e o Zane antes que ambos morreram, e ela teve algum tipo de descanso. Então, senhor, esse aqui é o trailer da Rose. Você pode me perguntar o que você quer com ela? Nós estamos aqui para conversar com ela, amigo. Bom dia para... Para... Oh, meu amor. Sr. Wake. Eu... Eu estou muito feliz que você está aqui. Rose, você tem meu manuscrito? Oh. Oh, sim. Sim. Por favor, vem. Ei, isso é realmente bom. Rose. Sim. Minha manuscrito. Eu realmente preciso. Eu entendo. Eu sei o que você precisa. A muse para inspirar você. Oh, para Barry. Ela não tem nada. Sim. Ah, 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 ah. Barry! O que? O que? O que? Está chegando para você. Está escondendo na pele de barba. Eu estou muito cansado para parar. Você tem que encarar as luzes. Eu prometi que iria visitar você e sua esposa. Você tem que terminar o que você começou. Eu adorarei. Você tem que virar as luzes. TURN THE LIGHT ON! Vem para o trabalho, garoto. Eu me senti nervoso. Estava escondendo. Apenas o medo. Apenas o medo me deixou. Mas parece que eu tenho um editor imaginário para me ajudar. Ela é uma mulher velha em uma esposa de funeral. Eu chamo ela Barbara Jagger. Ela é muito estrada. Eu estou escrevendo mais rápido e mais rápido. Meu manuscrito está sendo recorregado. Os editores estão ficando muito agressivos. E cada dia há menos de mim e mais de ela. Eu odeio ela. Mas sei que ela está certo. Ela me promete que eu posso salvar Alice dessa forma. Ela sabe mais disso do que eu faço. Sobre o incantamento complexo que estou tentando. Sobre este lugar. Ela trabalhou com outro escritor, sob circunstâncias similares. Thomas Zane. O gênero da história parece que está mudando. Está se tornando em uma história horror. Eu estou chegando perto. Eu posso sentir isso. Rose me levou um dia para mim. Eu tinha mais de 12 horas para encontrar o inimigo. Tudo que eu pudesse fazer era entrar Barry no carro, ou trabalhar algo fora de uma vez que eu fui na rua. Barry estava fora disso. Ele estava muito pesado para carregar. Você está certo. Eu mereço mais dinheiro. Eu sou tão bonita. Minha arma e a flashlights foram embora. Eu precisava encontrar uma maneira de chegar Barry no carro tão rápido possível. Não havia tempo para perder. Eu apenas saquei fora para encontrar um arroz fresco. Deixe-me dizer. O vento está ficando pesado. Nights como estas me fazem especialmente feliz que estou aqui conversando com você e não em casa. Uma vez que o vento toma um turno assim, eu não posso dormir de tudo. É tudo... Tângulos de cama e pensamentos escutados. Pumptuados por o plenso ocorrido. É só eu? Bem, talvez seja. Mas espero que eu possa fazer a noite um pouco mais fácil para passar. Calmer, você está no KBF-FM. Olá, é o Walt Schneider. O que está na sua mente, Walt? Bem... Eu sou o jeito que você está, mas... Bem... Eu não posso dormir aqui, sabe? Eu só estou olhando para a janela aqui, tentando fazer sentido de tudo, mas... Eu não estou brincando, sabe? Eu só... Bem, você parece um homem com um problema, Walt. Sim... 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 Eu... 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 Meu pai é meu melhor amigo, e eles me mandaram a bailar hoje, e agora eu estou só aqui na escala, você sabe, esperando, cara, e há algo no ar hoje hoje, cara. Eu estava no exterior olhando para o céu em cima da nossa torre de broadcast, pensando a mesma coisa. O que você está esperando, Walt? Eu não sei, sabe, algo vai acontecer, sabe? Eu tenho... Eu acho que eu acho melhor ir. Ah, Walt, talvez... Não, obrigado, Pat. Bom, boa sorte a você, Walt, hang in there. Vamos tomar um pouco, pessoal, esse weather é realmente algo diferente, hein? Oh, você vai conseguir isso agora. Deus sabe o que você fez com essa joia pobre. Esse é o agente Nightingale, FBI. Pegá-lo, Hemingway. Você está sob arrependimento. Você mova um músculo, eu vou deslubar em uma cara de Deus. Fique onde você está, Slam! O que é isso? Eu estou estando aqui, você maluco, maniaca! Eu gostei de deixar o Barry por trás, mas não tinha jeito de perder a minha reunião com o Kidnapper. Uma cena de perseguição policial à noite, assim, com barulho de cães, é bem clichê, né? De filmes, séries e outros jogos também. A diferença é que tem os... Os Takens. Estão me seguindo. Você é da musiquinha que está tocando. Falando em musiquinha, a trilha sonora do Alan Wake é fantástica, tá? Não é só a trilha sonora original que dá aquela imersão, mas também a trilha que eles utilizam para o jogo. Eu acho que deve ter no Spotify, se vocês procurarem aí, Alan Wake, Soundtrack. Tem muitas músicas legais, cara. Geralmente essas músicas tocam no final dos capítulos e eu não vou poder mostrar nesse vídeo. Eu vou ter que cortar todas as músicas que tocam nas rádios ou nos capítulos, porque dá copyright. E aí o vídeo se perde. Mas procura aí a soundtrack do Alan Wake no próprio YouTube, deve ter playlist daquelas pessoas que postam, mas deve ter no Spotify também. Come in, Agent Night Gale. This is Sheriff Breaker, over. Night Gale, over. What on first is going on? My testigos were fired at Wake, they didn't have a gun. You almost hit a civilian instead, over. Sheriff, Wake's running, I'm giving cake, I don't have time for this. Well, make the time. You can't just go shooting at people in my town, over. I'm a federal agent pursuing a fugitive. You want to discuss my method, Sheriff? Make an appointment, over. You stay right where you are, Agent Night Gale. I'm on my way. Out. Agora falando o que eu estava comentando há mil anos atrás, e eu já perdi a linha de raciocínio faz horas, né? Mas lembra que eu falei que a entidade, né, aqui do jogo, né, a presença das trevas, ela de alguma forma manipula toda essa região aqui? E eu falei que lembrava uma obra do King. Que obra seria essa? O It. It, hoje em dia, é popular por causa dos filmes, né? Eu simplesmente idolatro o It 1, o primeiro filme do It. Eu idolatro, eu tenho o Blu-ray dos dois filmes, mas o primeiro filme eu devo ter assistido umas oito vezes, sem exagero. Gostei demais do filme, cara. Esse horror foi em todos os que eu fui, me circundando. Os policiais não tomaram uma chance. Eles estavam atrás de um escritor. Não um monstro. Se não é ele, cruza então. Bigfoot, over. Eu não sei ainda, mas eu não estou no hábito de correr para conclusões. Isso tende a virar e te batar na cabeça. Out. Pois é, eu gosto muito do filme. E o It, ele é mais ou menos assim. Lembra que ele... Não vou falar o que ele é, porque vai que vocês não assistiram ainda e pretendem assistir ou ler o livro, né? Seja a versão antiga dos filmes, ou a versão atual. Uau. 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 Você está no chão. Pegue-me lá. Não há onde para correr. Espere! Vámonos! Vámonos! Uh, this is Jane! Mulligan! Thornton! Come in! Over! Thornton here! Jane, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey! Mulligan! What are you... Come on! Fale-se e dê-me isso. Jane, Mulligan aqui. Pronto. Uh, vá-se, Mulligan, pronto. Uh, temos Wheeler e Rose aqui. Wheeler está drunk, ou hopped-se em algo. Falando de que, aquele cães tinha um pouco distinto de odo-scotch sobre ele, você sabe o que eu quero dizer? Pronto. Uh, eu não tenho nada sobre esse deputado, Mulligan. Pronto. Bem, o que é. De qualquer forma, Rose está brincando estranho aqui. Você melhor dê o Doc em para dar uma olhada. Pronto. Pronto. Você melhor dê-los aqui rapidamente. O, FED vai querer entrevistar Wheeler. Pronto. Oh, sim, eu acredito que ele faz. Parece que eles têm um pouco em comum. Olha-se. Eu consegui ver as luzes na estaciona de rádio na distância. Eu imagino que a torre de broadcast na distância foi parte da estaciona de rádio local. Mane parece que era um cara decente. Talvez ele pudesse me dar direções para a mineração de rádio local. Minha presença das trevas abençoe a porta. A escuridão que estava atrás de mim estava tentando me impedir. Eu não ia passar sem uma luz. Minha presença de rádio local. Minha presença de rádio local. Eu teria que ver se eu pudesse fixar e tentar de novo. Minha presença de rádio local. Minha presença de rádio local. Minha presença de rádio local. Para poder vencer os objetos é a mesma coisa para vencer os pássaros lá, os corvos. É com luz. Poltergeist é uma palavra, é um termo alemão. O polter significa barulho, bagunça. O poltergeist significa fantasma, assombração, espírito. Minha presença de rádio local. E o que é um poltergeist? Que é uma coisa que acontece em vários filmes, séries, e jogos de terror. O que é o poltergeist? O poltergeist é um fenômeno sobrenatural que seria uma manifestação física de uma presença maligna perto. Então, tipo, tem um fantasma maligno perto ali, ele não pode te enforcar, ele quer te matar, destruir, ele quer te enforcar, mas não consegue, porque ele não é físico. Então, de alguma forma, ele consegue fazer uma manifestação em objetos inanimados e arremessá-los contra você e causar medo em você ou mesmo te agredir, né? Jogar uma televisão em cima de você, alguma coisa do tipo, né? É mais ou menos isso. Então, poltergeist... É outro tipo de inimigo que a gente vai ver aqui no Alan Wake. Tá. E aqui é outra chamada. Você está no KBFFM com o Pat Main. É o P. Peabody, Pat. O que está na sua mente, Milt? Bem, eu moro perto do trailer park, Pat, e há um grande rúgão que acontece lá. Bem, isso é apenas na rua para mim, também. O que está acontecendo, você sabe? Eu não sei, mas há um monte de motores polêmica lá, um monte de sirens, um helicóptero brilhado, e eu acho que eu ouvi alguns filmes. Filmes? Sim, senhor. Like, do Abyssal. Então, você pode descobrir o que está acontecendo? Porque está na porta e estão tirando armas lá. Eles ainda estão filmando? Não, foi talvez 10, 15 minutos atrás. Isso parece serioso, Pat. Eu te digo, não parece que não é uma festa. Eu, certamente, vou dar a estação uma chamada, Milt. Ok. Você vai ouvir aqui, assim que eu ouvi de eles. Ok, obrigado. A gente tem a granada de atordoamento, que é o mesmo esquema também, na hora que eu abri, dá o flash, e aí se tiver os takings perto, eles desintegram na mesma hora. É bem forte, mas tem um raio bem pequeno de dano. Agora vai começar a aparecer algumas minas, né, com esses itens escondidos, mas não apenas isso. Não vou me limitar apenas a entrar na mina, que eu já fiz isso antes, pegar uma caixa de itens e sair fora. Eu estou indo para uma mina, onde vai ter um pequeno trecho de gameplay que vai se desenvolver dentro de uma mina, mas é muito breve. Deveria ser um pouco mais, mais extenso, mas não. Vai ser curtinho e logo a gente volta para a floresta. As mensagens na parede é ande na luz, não confie em ninguém na escuridão e... Elas tendem a se repetir com o tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 Não havia razão sensível para a empresa de trabalho para estar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu vejo você, Alan, e não é você, algo mais outro, olhando por trás de seus olhos. Alice, eu estou aqui! Eu estou tão solucionada aqui, tudo vai ir para o céu. Você precisa ser cuidado e cooperar. A conexão foi terrível, mas não foi a única coisa que não tinha sido certo com a chamada. Ela ouviu errado de alguma forma, mas ela me chamou. Corvos, como inimigos, andando ali, atacando a gente. Da forma que eles atacam, é referência a um filme clássico do Hitchcock. Para quem não sabe ou não se lembra, Hitchcock é um diretor lendário do cinema. E criador de psicose, sabe? O cara do chuveiro. Norman Bates. Pois é. Tem até a série Bates Motel, que é maravilhosa. Por sinal, recomendo muito que vocês assistam. Que é baseada nos filmes, né? Psicose 1 e 2. Pois é, o Hitchcock tem um filme chamado Pássaros. E a escolha dos corvos como inimigos, é uma referência a esse filme. Tem referência ao Iluminado e tudo mais. O filme do Iluminado é curioso, jovens. É curioso como é o Tato. E foi levado a todos os inimigos. Por que é curioso de se comentar? Porque o filme do Iluminado é considerado um clássico do cinema de terror. E eu imagino que muitos de vocês que estão assistindo aqui o Completos de hoje devem amar esse filme. O Jack Nicholson. Here's Johnny! Né? Acelando Machado. E das Gêmeas. O Corredor. Né? Cheio de sangue. Como adolescente, eu só comecei a me interessar em escrever. O Stephen King tinha sido uma source de inspiração para mim. Eu pensei sobre todos os objetos inanimate que vieram para a vida em seus livros. Ninguém está seguro em uma boa história horror. Certamente não o protagonista. Isso é o que faz eles divertidos. Isso era nada mais. A escuridão poderia possuir nada. E era mais perto. Bom, eu troquei de lanterna, né? E existe uma lanterna ainda maior que essa, tá? Ele citou o King aqui. O Alan. E o que que eu quero falar sobre o filme do Iluminado? O Iluminado é do King. É um livro. É um dos livros mais reconhecidos dele. Não é o top 5 das obras do King. Mas é um dos livros mais famosos dele, né? A versão do filme é feita pelo diretor Kubrick. Acho que é Kubrick que fala. Se eu tiver equivocado, por favor, me corrijam, né? Porque eu vou falando aí da minha cabeça as coisas. Aí eu posso trocar os nomes e falar umas coisas nada a ver. Então se tiver errado, por favor, me corrijam, tá? Perdoar e me corrijam. Mas eu acho que é Kubrick. A versão do Kubrick do Iluminado muda muita coisa, sabe? A gente já falou sobre isso várias vezes, jovens. Inúmeras vezes. Na época que eu fazia a live. Na época que eu fazia o Zcast. Sabe? Eu pretendo voltar a fazer live, inclusive, ano que vem. Pra vocês. Num estilo mais descontraído. Pra bater papo. Sabe? Bater papo com vocês. Falar sobre a vida. Sobre dicas. Zang Slav. Aquelas coisas que eu fazia na época da Twitch Can. Mais ou menos daquele jeito, assim. Bates pra poder voltar a conversar com vocês mais diretamente. Mas é... Vamos fazer isso pra janeiro do ano que vem. E eu detesto quando tem uma alteração padrão Netflix, né? Que muda qual Castovania do Netflix. Aquela aberração que eles chamam de Castovania. Que é uma falta completa de respeito a obra. A obra. E aí a galera que não jogou o jogo defende a animação. Com unhas e dentes. E fala mal do jogo. O que não faz absolutamente nenhum sentido. Mas é... Sabe? Dá nem pra perder tempo aqui. Senão vai desvirtuar o assunto aqui do que eu quero falar. Então é super chato quando eles mudam. Principalmente pra pior. Alguma coisa de um livro. De um... De um anime. De... O que quer que seja. De um jogo, né? Pra fazer um filme. Entra um... Um orelha lá que não conhece a obra. Ou que não respeita a obra. Como é o caso novamente do Netflix com The Witcher. Os caras não... Os caras não gostam do criador. Não respeitam o criador. E aí fazem a versão The Witcher deles. Onde o... O protagonista não é o Garrett. O Garrett só perambula. Né? Opa. Mais um episódio. O que é isso? A nova comunidade de uma comunidade insular em Nightsprings foi menos que sucesso... até amanhã. Bom, eu estou feliz de que você mudou sua mente sobre isso. As costumas antiguas, a metodologia local... Meu editor ama esse tipo de coisa. Bem, Sr. Durleth, nós não queremos sentir que estamos na exposição. Mas você tem demonstrado a seriedade da sua intenção. Oh, eu estou seriedade. Realmente, faça sua coisa, eu vou ficar fora da sua parte e observar. Na verdade, eu pensei que você poderia nos ajudar. Eu tenho medo de ser um homem curto. Isso vai te dar uma perspectiva intima. Posso realmente? Claro, Sr. Durleth. Bem, acho que isso é o menos que eu... O que eu tenho que fazer? Oh, aqui. Deixe-me mostrar com um abraço. Eu, eu... O que você... Que tal primeiro... Que tal primeiro... O 드cê-me, Viceiro, güeraria. O corpo vai receber as milhares. Muito bem! O pé e serão... Shhh, darling, fique calmo. Shhhhhh. Alvin Derlitt aprendeu uma leitura forte. Se você ir procurando a mitologia, ele pode vir procurando você. E essas questões sempre têm fruta. A noite briga. A noite briga ao redor das mulheres porque elas são as protagonistas. O Garrett só existe, só orbita. Elas são o sol e ele só gira ao redor delas, né? A mais patética possível. Por isso deu o que deu, já era. O Henry já pulou fora, fez bem. E deixou essa porcaria desse navio afundar sozinho. Boa sorte para quem insistir em assistir essa merda aí. Mas... Vai ter um boss aqui, cara. Mas é um poltergeist o boss. É isso mesmo. É isso mesmo, é esse o boss. Mas é de boa. Falei? É de boinha. Então... É chato quando se muda as coisas. E a versão do Kubrick, do Iluminado, é a versão dele. Ele mudou inúmeras coisas pra pior. Se fosse pra melhor, eu não. Mas pra pior do livro. Então assim, quem nunca leu Iluminado, assistiu só o filme, pode achar que o filme é... Sabe? Lendário. Fantástico. Não sei o que. O que eu digo pra vocês é o seguinte. É... Jack Nicholson tá fantástico, como é padrão do cara, né? No filme. Ele tá fantástico. O personagem que ele interpreta no filme não condiz com o personagem do livro. Tem muitas diferenças, tá? Mas o que ele interpreta da visão do Kubrick sobre o Iluminado, o cara arrebenta, velho. Ele é o filme. Ele é o filme. A personagem da mulher é péssima no filme e não tem nada a ver com a personagem feminina do livro. Que é uma mulher forte, equilibrada, mãe, que protege o seu filho, peraí. Eu nunca fui tão feliz para ver o sol se arrebenta. Eu tive algumas horas para chegar na mucina de arrebenta. A mucina de arrebenta não está tão longe agora. Hoje, eu encontraria o inimigo, e ele me daria Alice. Eu não daria ele qualquer outra escolha. Um homem derrubado vai cair no arrebenta. Mas, um pouco, sem se achar, eu acreditava que a história do manuscrito estava a verdade. A corrente de sua narrativa me levou mais profundo e mais profundo para os randos escuros. Alice foi me levada. Barry provavelmente estava no juízo, eu era um fugitivo da FBI. O mundo todo, levado por a presença escura, tentando destruir eu. Tudo se sentia real. Mas, se encaixou um caso de mensalidade de mensalidade. Aqui está o Pat Main, e você está ouvindo KBF-FM. Bom, eu quero te desculpar por meio de vocês meio que abandonando vocês à aquela música musica da noite. Mas eu estava desculpar. Você vê, eu encontrei um big-shot G-man com um desculpar-trigger que poderia usar uma léssinha de manners e uma boota em ass. Não necessariamente em essa ordem, não. Bom, eu sei que não estou bem informado aqui, e eu desculpar por isso. Eu realmente deveria só ficar quieto, mas... Eu só peguei agora. Porque algumas pessoas não deveria ser carregadas. E eu estou feliz que o Sheriff Breaker estava lá para straighter coisas. E se alguém que eu conheço ontem na noite é ouvido, me dizer que... Eu estou desculpar por você. Eu tenho certeza que você não é o maluco aqui. Deus teus, son. Eu espero que você conheça o que você está fazendo. Agora... Eu vou falar com Dr. Nelson todo dia. Mas, primeiro, um pouco de música. Boa noite. Siga level. Siga level. O que você está falando sobre isso? 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 Porque ela foi a pessoa. Ela foi. O que você está falando sobre isso? 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 Eu estava muito cedo. Eu deveria encontrar o cidadão no dia da noite no edifício principal. O cidadão foi quieto. É um museu agora. E foi desrespeitoso com o King no filme, tá? Fora que ele foi um puta de um babaca também com a atriz que interpretou a mãe lá, a esposa do Jack Nicholson. Ele foi um puta de um babaca e fez tortura psicológica com a mulher nas gravações, cara. Tem gente que acha isso incrível, nossa, porque ele é um visionário como diretor. Não. Ele só é um puta de um babaca. Eu não queria ir fora. Os policiais tinham que estar procurando por mim. O novo sol transformou o lugar em uma sauna. O dia se levou. O dia se levou. Os escenarios diferentes passaram pela minha mente. As maneiras de como eu torturava o cidadão para receber Alice de volta. Ou as diferentes coisas horríveis que ele poderia ter feito para ela. Eu imaginava ela morta. Eu não tinha uma maneira de saber que ela ainda estava vivo. Isso me matou. Eu estava correndo de esperança. Era uma perda de tempo. O diabo nunca apareceu. O que está você? O que está? Um plano de mudança. Você sabe onde Mirro Peak tem? É um grande rio no centro de onde você está. Você acompanha a caminho da minha mente que não deixe. Tem um ponto de guarda, eu vou esperar. Eu estou passando por você... Você quer ver sua filha vivo? Se você faz você, você melhor olhar o que você diz para mim. Nós nos entendemos? Eu quero conversar com Alice. Sim, e eu quero o manuscrito. Não deixe-me esperando, Wake. Oi? Oi? Ah! Vou matar ele! Eu tive que chegar ao Mirror Peak. Foi perto. Talvez mais perto do que antes. É uma machada icônica para o cinema. E sempre vai ser. Eternizou aquela cena. Mas... Não chega nem perto do livro. E o Kubrick é um babaca. Um puta de um babaca. Aquele... Aquela série live action que a gente fica encontrando, que é o Night Springs, ela faz referência a uma série do final dos anos 50, chamada Twilight Zone. Eu já citei ela aqui no canal No especial que eu fiz do Arquivo X Tem um vídeo especial aqui no canal Que eu falei sobre o jogo do Arquivo X E eu falei sobre a criação da série Sobre os atores Sobre a escolha de elenco e tudo mais É um vídeo bem completo Que inclusive já foi compartilhado Numa comunidade oficial do Arquivo X A galera gostou bastante Que nem é gamer Mas a galera assistiu E gostou bastante desse vídeo E nela eu falei sobre Twilight Zone Que não deixou também de ser uma inspiração Pro Arquivo X No fim das contas E o Night Springs é uma referência A essa série De ficção científica e terror Que teve mais de 150 episódios Ali no final dos anos 50 A meados dos anos 60 The Twilight Zone The only way to reach the hillside ahead Was to go through the building I had to find a way to avoid electrocution Onde for a vinci Onde for a vinci Tchau, tchau. Tchau, tchau. O volume dos inimigos. Ficando mais intenso. Ah, e uma coisa que eu tenho que falar também, antes que eu esqueça, né? Existe uma... um negócio chamado Alan Wake, America's Nightmare. E é tipo uma DLC, né? Digamos assim, uma expansão. Mas é... Que seria sequencial se passaria dois anos após esse Alan Wake aqui, né? E é longa e tudo mais. Só que eu não incluí nesse completos, esse America's Nightmare, pra quem tá se perguntando por que eu não incluí. Porque a própria Remedy... Declarou que ele não é canônico. Ele não se encaixa como uma sequência pra Alan Wake. Tá? A sequência de Alan Wake é o Alan Wake 2. American Nightmare é tipo... sei lá. É uma história a mais, uma possibilidade, né? Do que poderia acontecer, do que poderia ter acontecido. Mas não é uma sequência. Não é canônico. Então, por conta disso, eu resolvi não inserir aqui no vídeo. Tá bom? Tá bom? Não havia de forma que as grenades de flashbang eram equipamentos de companhia de energia de poder. Eu não tinha um plano real. Mano, eu ia dar ao pedaço todos os manuscritos que eu tive para Alice. Se isso não fosse suficiente, eu ia segurar ele no ponto de arma e fazer ele falar. Thomas Zane, já foi citado outras vezes aqui, se vocês estão prestando bastante atenção. Pois é, o Thomas Zane, falando um pouquinho sobre ele, só um pouquinho. Aí depois a gente volta a falar sobre isso, se eu não morrer aqui agora. Olha, eles fugiram, mano, mas não deu pra fugir. É, achou que ia dar, né? Mas não deu. O Thomas Zane, ele é um escritor, assim como o Alan. Aqui tem um escritor barra poeta. Ele era dono da cabana da qual o Alan estava com a Alice e deu toda aquela carniça lá. Ele era dono da mesma cabana. Assim, é muita coincidência, né? Ele também era escritor, ele também estava na mesma cabana. Só que a diferença é que ele visitou o Bright Falls, assim como o Alan, visitou o Bright Falls nos anos 70. Então, ele chegou a Bright Falls nos anos 70, ele também era escritor e ele ficou na mesma cabana. E algo aconteceu com Thomas Zane, que a gente vai descobrir no decorrer do jogo. Então, foi mais uma informaçãozinha aqui pra vocês irem assimilando. A presença escutinha estava me movendo na mesma direção que eu estava indo. Uma sensação fria se tornou no meu sangue. Foi isso que ia indo para Alice? O lugar estava morto, uma cidade de ghost town. Foi por décadas, talvez um século. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Depois que eu tenha comentado com vocês ali que o King não tenha curtido o filme do Iluminado, ele gostou do Jack Nicholson no papel. É difícil você assistir o filme do Iluminado e não reconhecer como o Jack Nicholson está fantástico no filme, no papel. Quando foi feito o filme Loco Obsessão, que eu comentei com vocês também, lá no capítulo 2, eu acho, que é um dos livros também do King, né? O King adora esse filme, né? A adaptação. Ele adora. Ele adorou a atriz lá, que eu esqueci o nome, que fez a vilã. A atriz me enviou um texto. A mensagem estava cheia de erros e insultos. Ele estava me dizendo de me rapidamente. Ela faz muito aquele seriado de terror que eu nem sei se existe ainda, que é American Horror Story. Ela é uma atriz recorrente nessa série. Ele adorou ela no filme, né? Ele achou que ela ficou absolutamente perfeita e fiel a quem ele criou no livro. namei, viu? Valeu agora. Ele está reste Whoo. Then se você estará com a questar, nos abrigiriam. Só que o escritor que sofreria o acidente ficaria nas mãos dela como refém? Ele queria que fosse o Jack Nicholson, o ator, e no caso Jack Nicholson recusou o papel, é porque tinha umas frescuras naquela época, jovens, nas épocas antigas, isso durou até o início dos anos 2000, não foi agora, mas nos últimos 15 anos que essa frescura acabou entre os atores, mas antigamente era um, na visão deles era um problema, que era o que? Você se vê preso a um tipo só de filme ou de papel ou a um personagem, entendeu? Então o Jack Nicholson na concepção dele Se ele aceitasse, ele ficaria como um ator preso às obras de Stephen King, então ele recusou fazer o personagem Mas tudo bem, o ator que ficou no lugar, fez o papel, incrivelmente, e deu tudo certo, fim dos momentos Eu estou perdendo, eu tenho que sair daqui E essa coisa de ficar preso a um personagem, aconteceu com muita gente, jovens Por exemplo, o Elias Wood Calma aí E a melhoria se refere com, a brilha brilhante connectivity Watch newspapers Demiga Ela memo O Elias Wood Olha só E o Сергie Oense Muito longo, mas eu acho bem legal porque dá uma quebra na floresta, floresta, floresta. Se bem que saindo daqui a gente volta pra floresta, floresta, floresta. Não tem como. Pois é, o que eu tava falando é que o Elijah Wood lá, que é o nosso Frodo, né? Dos perfeitos e maravilhosos e icônicos e inesquecíveis filmes do Senhor dos Anéis. A trilogia do Senhor dos Anéis. Ele, quando terminou a gravação e tals, ele ficou surtado, achando que ele ia ser o Frodo pra sempre. E aí ele começou a fazer um monte de filme, até uns filmes bem vagabundinhos, assim, só pra tentar... Só pra tentar desvincular a imagem dele do Frodo. A mesma coisa aconteceu lá com o tonto lá do Harry Potter. Eu adoro os filmes do Harry Potter. Não todos, né? Mas a maior parte deles eu acho que ficou bem legal. Principalmente pelo elenco adulto. Eu acho o elenco infantil muito fraco. São atores bem fracos. Ah, Zangado, mas eu amo Harry Potter. Eu sei. Quantos milhões de pessoas no mundo amam Harry Potter, Jamais? Quantos milhões de pessoas no mundo amam Harry Potter? Não tô dizendo que eu não amo Harry Potter, não. Eu tenho um monte de tranqueira aqui na minha casa de Harry Potter. Eu tenho os boxes dos filmes. Eu tenho tudo dessas porcas aí do Harry Potter. Mas eu não sou fanático também ao ponto de não reconhecer quando as coisas são ruins, né? E o elenco infantil do Harry Potter é um ou outro ator que é bom ali. A maioria é muito ruim, velho. Muito ruim. E eu não acho o ator que fez o Harry uma pessoa, sabe, fora do seu trabalho, uma pessoa admirável. Desculpa, mas eu não acho. Ele também ficou todo nervosinho achando que ia ficar associado ao Harry. Mas no caso dele acabou ficando, né? Porque a carreira dele não alavancou muito, não. Não andou fazendo muitas coisas, não. Aí a galera fica com esse receio. Imagina, se eu fizesse um personagem numa série de TV ou num filme que fosse icônico e todo mundo me amasse, eu ia ficar preocupado ou com medinho das pessoas. Ah, isso eu vou me lembrar por causa desse personagem. Dane-se, irmão. Dane-se. Agradeça o que você tem. Seja grato, pelo menos uma vez na vida. Caramba, esse ego de ator, de artista. Ah, merda, velho. Por isso que vocês não devem ficar pagando pau pra famosinho, não. Pra artista, botando... Ah, por mais que você goste de uma diva do pop, assim. Não paga pau, velho. Não paga pau. Porque essas pessoas são complicadas, mano. São complicadas. Volta e meia, sai alguma notícia, alguma coisa que as pessoas tratam mal alguém, humilham alguém. São pessoas narcisistas, egocêntricas, sabe? Tão pouco se lixando pros fãs, viram um personagem quando tem uma câmera na televisão. Ai, porque eu sou humilde, porque eu sempre fui assim, porque eu não esqueço de onde eu vim. Tudo mentira, irmão. Tudo mentira. São pessoas horríveis, com dinheiro, que ainda querem dizer pra vocês o que vocês devem ou não fazer da vida de vocês. Porque vocês idolatram muito essas pessoas, sabe-se lá por quê. Vocês não sabem separar a música do artista, o filme do ator. Se você ama o filme, você tem que amar o ator também que faz o filme. Não, não precisa. Não precisa não. Você gosta do filme, do personagem. E é isso. Tá bom. Não paga pau pra celebridade. Não façam isso. Que é só decepção. Não façam isso. E aí, o Jack Nicholson tava nessa nele. E aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não ia achar que eu, não sei o quê. E eu lembro quando ele aceitou pra fazer o papel do Coringa, do Michael Keaton, né, do Tim Burton lá e tal. Ele não tava muito afim. Quando veio o lance da oportunidade de fazer, ele não tava muito afim. Ele achava que era filme de criança e que era estúpida, era uma coisa estúpida de se fazer. Não tinha nada a ver com ele. Ele xingou o empresário dele, tiveram que convencer ele na marra a interpretar o Coringa. Depois que ele interpretou, ele meio que se achou dono do personagem. Então, quando o Refledger foi fazer o Coringa, ele não gostava que, tipo, se alguém perguntasse, algum fã perguntasse pra ele sobre o que ele achava do Refledger como Coringa, ele mandava pra PQP, velho. Ele ficava alterado, ficava bravo. Talvez depois que o Refledger tenha morrido, ele tenha acalmado e se arrependido do que ele falou, não sei, não foi atrás disso. Mas quando tava acontecendo o negócio, meu irmão, o cara levou pro pessoal mesmo. Achava que era dono do Coringa e tudo mais. E olha que eu admiro o Jack Nicholson pra caramba como ator, como ator. O cara é... Pega a lista de filmes que ele fez, e as coisas que ele fez, o cara é incrível, velho. É aquele cara que nasceu pra ser ator mesmo. Mas não é pra ficar pagando pau pra pessoa, Jack Nicholson. Tem muito ego envolvido. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Troiais. Não! Não! Você morreu. Obrigado. 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 Quais as chances de dar ruim nesse troço aqui, né? Fala pra nós. 250,37%. Mas vejam só, mais uma armadilha. Nossa, mas o cara deu uma snipada com o machadinho ali, velho. Tá louco. Você tá muito arremessador de machados, cara. Au. Vou morrer. Pior que os caras têm um mínimo de inteligência, né? Não são muito inteligentes, mas eles têm um mínimo ali de recuar e... Se afastar da luz. Meu Deus. Se me pegasse, eu tava morto. Vou pior. Se me pegasse, se eu tochaste Ozog vide. Ei! Ta, uma." Oh, um empurrãozinho maroto. Bicodinha. Ó, Tom, 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 Tom. Eu te amaldiçoou, Toma e Zane. Sinto sua falta. Você falou comigo na televisão. Sacaram, né? Não, Zangado, eu não saquei. Não, tudo bem. Mas... Né? Não, Zangado, ainda não entendi. Não, ok. É que eu quero falar, mas não posso, porque a gente está chegando agora na metade do jogo. A gente deve estar com uns 45%, mais ou menos. Eu vou começar a soltar os spoilerzinhos, assim, na casa dos 70%. Aí a gente começa a discutir as coisas que vocês não pegaram, né? Supondo que vocês estão prestando atenção em tudo que está rolando. Cada diálogo. Cada palavra dita, cada frase. Cada diálogo. Boa noite a todos. Não tenho mais medo de vocês, não. Faz tempo que eu não tenho medo de vocês, viu? Faz muito tempo. Então, vocês podem dar uma de Megazord aí, entrar um num bumbum do outro, pra ver se... Se formam um possuído mais poderoso, né? Mas, ó... Não dou a mínima pra vocês, não, viu? Vai fora! E aí, meu amigo? Meu irmão? De fé? Camarada? Vai fora! E aí, meu irmão? Vá, Almirante de Mirror Peak. Vá, Almirante de Mirror Peak. Vá, Almirante de Mirror Peak. Ei, eu estou aqui! Eu estou chegando! Ah, não, não! Vá, Almirante de Mirror Peak. Desculpa, por favor, é tarde. O mestre não sabia quem estava se mexendo. Eu não sabia. Eu me juro, eu não sabia. Não! Nós não temos a mulher. Nós não sabemos onde ela está. Ela provavelmente morada. Nós apenas disse que nós tínhamos para fazer uma... Tchau, Almirante de Mirror Peak. Música Não! Não, não! Alan, shhh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. I... You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're... you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastards. It's okay, Alan. Just let go. 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 I felt... Groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. Eu senti que isso estava acontecendo para alguém de outra, alguém que eu estava assistindo na televisão. Eu não conseguia pensar, não conseguia se concentrar. Há apenas pedras vazias de papel aqui, não páginas de manuscritas. A porta estava fechada, eu estava um prisioneiro aqui. Bom dia, Alan. Estamos se sentindo melhor agora? Se sentindo calma? Sim, eu sei que você trouxe seu pet gorila com você, então claro, eu estou calma. Eu entendi o mensagem, claro e claro. Certo, é o espírito? Você está sendo muito brilhante, Alan. Eu entendo que você está confusado. Eu seria mais preocupado se você não fosse me suspeita. Eu não te culparei por isso. Então, por que você não venha comigo? Nós vamos te reacquem com a minha clínica e vamos sobre tudo que você pode ter esquecido. Um passeio e um pouco de água fresco? Sim, isso vai fazer você bem. Esse corredor é para os pacientes. Muitos deles não estão aqui agora. Jack took eles para um fissão de pesquisa. Excepto para os que são muito vulneráveis, claro. Eu encorajamento de criatividade. como parte do processo de recuperação aqui na Caldron Lake Lodge. Eu especializo em tratamento de artigos. Eu acho que você está. Excelente, Alan. Eu acredito que nós podemos conseguirmos ter essa coisa sob controle se nós trabalhamos juntos. Esse caminho, Alan. Agora, Alan, de uma experiência com você passado, eu sei que eu preciso entrar no coração da questão do que eu posso depois de um episódio. Então, eu vou dizer isso. Eu acho que você está fazendo um escenário. Você está fazendo um escenário de fantasia. Apenas do acidente trágico com a sua espécie, ninguém foi morto. Suas delusões são apenas uma manifestação da sua mente subconsciente, tentando proteger você das coisas tão dolorosas. Se nós lutarmos com a fantasia, ela vai voltar. Eu sei que o instinto é me resistir, mas pensemos nisso. Isso não faz muito sentido do que a conspiração supernaturária que você encontrou em sua mente? Você é um skeptico de natureza, Alan. Nós ambos sabemos isso. Tudo pode ser explicado... Logicamente. Ah, eu nunca vou cansar dessa vista. Muito inspirado, não é? O lago de cauldron está se abrindo a nós. Eu consegui ver a Mirra Peak na outra parte do lago. Eu pensava que eu poderia fazer o lugar onde a isla de pescação tinha sido quando eu chegava com Alice. Agora não havia nada só as vozes. Eu acho que há uma chuva que vem. É engraçado, eu não me lembro de ter uma menção disso na forecasta do lago. Bem, não importa. Assim, segui-me. Alan, o que eu te digo é boa notícia. Agora nós estamos em controle. Toda vez que você tem um relapso, fica mais e mais difícil de reforçar das profundidades de sua imaginação. Não é surpreendente, considerando sua profissão. A imaginação é o que você trabalha com. Eu deixo ele falar. Hartman obviamente amava sua própria voz. Suas palavras escutavam malamente dentro da minha cabeça. Mas eu não consigo fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso por mim. Você precisa trabalhar comigo. Uma vez que você aceita isso, nós podemos começar a jornada para sua recuperação. Venha, vamos lá dentro. Aqui está a entrada para a sala de oficina. Isso só é para a staffa. Você foi impressionada por minhas trofas quando você chegou aqui. Eu gosto de pesquisar. Os grandes estados. O homem contra a natureza. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa, sim. Escolhoso, escolhoso, escolhoso. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa, senhor. Você deveria ter medo de mim. Não quer ir contra mim na noite. Isso é claro. Por favor, Emerson. Mr. Wake está muito confuso como é. Sim, você gostaria de me ir embora. Você deveria ter medo de mim. 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 Emerson. Ok. Ok. Desculpa, desculpa, desculpa. Isso é Emerson. Na verdade, estamos fazendo algum tipo de progressão com ele. Eu estou feliz de dizer. Ele trabalha em jogos de videogame. É um burro, claro. Mas, é um burro, claro. Mas, é um burro, claro. É um burro de escolha, de uma vez. Isso faz ele terapêutico para meus métodos terapêuticos. Não me engano. Agora, você pode ver o escritor em sua sala. Você está escrevendo como parte da terapia. Quando você se sentir bem, você deve continuar. Meu romantismo está me matando! Tem uma chuva que vem! Oh, que chuva! Eu espero que este lugar saiba de fora da face da terra. E esses dois são os Andersen Brothers. Odin e Tor. Eles tinham uma... como eu vou colocar isso... ...a heavy metal band em 70s e 80s. Called Old Gods of Asgard. Eles até adotaram no primeiro nome para completar a imagem de viking gods. Depois da banda se broke, eles moram em uma farmácia. Eles estão, bem... ...in advanced stages de dementia. Eles são, bem, cared for. TLC e tudo isso. Não há nada mais que pode ser feito. Eu tenho medo que o estilo de rock n' roll deixe seu marco. Oh, isso não vai acontecer. Eu me desculpe de cortar isso. Para agora, Alan, o poder está funcionando. Eu melhor vou ver com isso. Vamos continuar com isso logo. No entanto, quando você se sente bem, volta à sua sala e tenta escrever. É realmente o melhor. Não você acha? Eu gostaria de bater a cabeça com um pedaço. Oh, ele gostaria de pegar nossos segredos. Mas ele não tem dúvida. Ele não é tão louco. Não é tão louco como nós, Sonny. Ser louco é requerimento, Sonny. Quem mais poderia entender o mundo quando é assim? Não é tão louco para saber louco. Essa é a coisa mais curta que eu ouvi em um tempo. Não é tão louco, Tom. Ei, nós gostamos dele, não é, mano? Ele tem que ir para a farm. A farm Anderson. Valhalla! Nós escrevemos tudo assim, para que não esqueçamos. Um pedaço de descanso. Tudo que você precisa saber para fazer a sua cabeça. Você precisa encontrar o mensagem. Aqui, Sonny. Aqui tem algo para você. Me deu uma raça. Mas eu mantivei o seguro de esses bens. Minha cabeça estava descanso. Ou, segundo a Hartmann, eu estava descanso de volta para a fantasia. Eu estava convencido de que ele estava mentindo para mim. Em tudo. Não é louco, os Andersons fizeram mais sentido. Tom, você tem alguma boos em você? Sim, uh, não. Sonho, guys. Nós temos um pedaço de coisas especiales na farm. Nos próprios fórmula. 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 Fácil. 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 Hum... Oh, olá! Oh, eu te peguei. Ok. Eu apenas me enxergava pela inspiração há alguns dias atrás. Dr. Hartman queria me peguei em locais. E isso é o que eu estava fazendo. Mas agora eu estou fazendo essas coisas. Um monte de elas. As imagens continuam a vir. Dr. Hartman gosta de elas. Ele tem elas em seu ofício. Sim. Ele está muito orgulhoso de mim. Ele diz que estou ficando muito melhor. Eu acho que estou ficando melhor. Um Estranho Nune é um clássico também. Não é um filme assim que eu recomendo fortemente para vocês. Porque é um filme bem Ame e Eu Odeie. Olhe isso. Eu adoraria estar lá ontem. Falarem, falarem, falarem. Todo o tempo. E expressarem suas sentimentos. Então eles não querem parar. E os escritores não querem parar também. Porque eles também têm sentimentos. E eu tenho que ouvir eles. Porque eles não têm medo de mim. E todos devem apenas... Calma. 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 Mas eu não vejo os escritores. Eu vou fazer isso, Birch. Ei. Wake. Por que não humor a Dr. Hartman e dê a escritura? Os escritores estão na sua sala. Você pode chegar na sua sala por essas escrituras, Wake. Calma. Calma. Os escritores estão fechados. Hartman e dê-los tinha chave. Mas ele não havia uma forma de pegar minha mão. Calma. Que coisa está errado. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Sempre escuro fora. Minha editor é verdade. Eu vi ela de novo. Ela não é humana. Ela não é humana. Uma escura escura que está usando a cara da mulher. Ela estava coberta em escondidas. Tem uma caixa no seu coração, onde ela deveria ser. Eu acho que eu fiz um erro. Eu não acho que eu estou mais perto de salvar Alice. Ela me mentiu. Me usando para conseguir a história. E a história vai virar. E a história vai virar. Hartman mencionou o que aconteceu antes. Talvez essa foi a razão para o generator e a luz de trabalho no balcão. O generator não tinha sido ativado. E não havia uma clave. Hartman queria que eu escreva. Eu sabia que eu não podia. Mas eu pensava que eu deveria apenas jogar para agora. Foi a única coisa que eu podia fazer com a nurse Birch me assistindo como um hawk. Os cor Miller dos escuro para mim amiguinos. early., três anos foram começando a aplausos. Meio 천. auch, chuva tão cansado. Vou usar em casa. Ei, Wake, você está aqui. Eu vou ver o que está acontecendo. Você só continua fazendo o que você está fazendo. Fiquei legal, ok? Eu não sabia o que o caos era todo, mas poderia ser a minha única chance de sair daqui. Como nós estamos? Bem, as coisas se desvazam rápido, não é? Sinclair se parecia mal. Isso não foi um tapão de amor. A loucura de fome que ela acalou. Se ela fosse uma das garotas de Hartmann, ela tinha que ir. Eu consegui pegar a ferramenta do seu trabalho de Sinclair. Eu tinha que chegar ao seu trabalho de Hartmann. Ele levou todas as minhas páginas de manuscritas. É onde ele estava mantendo eles. Vá e enfrenta a música, Bert. É hora de pagar o dinheiro. Talvez você pudesse sair e ser o nosso rico, adulto, diapered-ass, Bert. Se você está tão tão forte, Bert. Os marcadores na tela diziam que eram as minhas páginas que Hartmann tinha feito na sessão com seus pacientes. Eu vi o nome de Alice em um deles. Por um momento eu não consegui respirar, certo? Agora, Sra. Wake, você pode me contar sobre os problemas de Alan? Ele está mais e mais fora de controle, todo o tempo. Na partida, ele está tão frio, todo o tempo. Ele está ficando violento. Ele está... Você quer dizer com você? Não, não com mim. Não, nunca. Eu... ... ... Eu não sei, eu quero dizer que eu vejo você e não é você, só um estranho que te resumbe, olhando por trás de seus olhos, e eu não gosto muito desse cara, e agora é tudo que vai para o inferno. Mas você nunca diz isso. Não, não. Eu tento, mas ele não está ouvindo. Ele está muito profundo em seus próprios problemas, sempre conversando sobre algo mais. Eu estou muito medo que eu vou perder ele, e nós não estamos falando mais mais. Ele não me deixou mais. Ele só me mantém no escuro. Eu estou tão sozinha aqui, mesmo quando ele está em casa. Por favor, me ajuda, Doctor, porque eu estou no fim de vista. Bem, se você puderávamos aqui, eu vou fazer o meu melhor. Sim, mas, Doctor, você precisa ser cuidadoso com ele. Ele não vai apenas ouvir você e cooperar. Ele é o homem mais forte que eu conheço. Bem, eu vou ter certeza de que isso se lembre. Escudendo sua voz, o que ela estava dizendo me fez feliz, e triste, e culpada de uma vez. Primeiro, eu reconheço as palavras. A chamada de telefone. Foi uma corte de isso. Só uma gravidade. Eu conheço o homem que eu conheço. Eu conheço a foto da palestra. Eu conheço o homem perto do Hartmann. Ele é o cavalo. Hartman já estava me jogando todo o tempo. Deixa eu sair daqui! Hartman, você me ouve? Ou eu vou suar a sua loucura quebra-aça! Barry? Ow, sobre o tempo! Barry, cara, estou feliz de ver você. Precisamos chegar ao ofício do Hartman. Está logo na porta. Você está bem? Sim, eu quero dizer, não! Oh! Os policiais encontrami um trailer de Rose, mas eles não me assustaram muito. Obviamente, eu sou uma vítima nisso, e eu pedi ser tratado assim. Ou seja, eu vou suar os seus assos. Falando de assos, aquele FED me deu um tempo realmente difícil, mas eu não sabia onde você estava. Esse cara é louco, Al. Mas ele me deixou, e então eu recebo uma chamada do Hartman, aquele filho de puta, que me diz que você está aqui, e eu deveria vir a você, mas quando eu saí aqui, dois goões me encolharam e me pegaram lá. O que é? O que é com a corteira? Eu peguei do diner, a pôr da Rose, após o que ela fez para nós. Isso vai ensinar ela. Sim. Isso é um culo. Vamos lá, amigo, temos que ir. Estas eram todas as páginas que eu tinha em mim. E mais. Alan, por favor, você está indo de volta... Dê-me uma outra mentira, e eu vou te atirar na frente. Ah, bem, foi valido um golpe. É verdadeiro, vamos lá, vamos trabalhar juntos sobre isso. Você não tem ideia... Parlin, escutem-se. Barry, sai daqui. eu vou te atirar com você. Pegue um carro. Oh, Al, vamos... GO! Wake, escutem-se. Isso é um erro. Não você vê? Together, nós podemos criar algo absolutamente maravilhoso. Com sua habilidade e minha. escutem-se. Minha presença vai estar em mim em um momento. Eu tive que encontrar um caminho para fora. Ow. Agora eu tenho que escapar da clínica. Vai ter muitos poltergeist no caminho. Eita. Eu precisava de luz para tirar as livros possíveis de livro. É lá em cima no gerador. Nós já estamos na metade do jogo, tá, Jalos? Até um pouquinho mais da metade. Só pra avisar. Eu quero falar sobre esse Dr. Hartner. Que vocês viram aí. Ele é muito importante. Ele é um dos antagonistas. Do jogo. Falam bem. Para vir o 22, 10 metros atrás. Node materiais. Fica sót Cororo russa. Falam bem. L Eu acho que bugou a legenda, não está aparecendo. Eu não tenho ideia disso. Obrigado pela corrida, Mark. Eu estou muito feliz de estar aqui neste lugar. Eu não tinha ideia disso. Eu tenho que esperar o Poltergeist arrebentar a porta para eu poder sair. É a mesma coisa para eu sair lá para a entrada. Não, não! Eu estou aqui! Tem uma garrafinha de café, né? Nem sei quantas eu peguei, mas também é um zilhão de garrafas. Ei, vamos lá! Nós temos que ir! Tá, para lá é o caminho. Vamos trocar uma ideia aqui. Eu encontrei o carro com as portas fechadas. Você vai ter que ir para a caixa de caixa lá. Barry, eu não tenho uma luz. Pegue isso, Al! Ah, valeu. Oh, Deus! Olha a casa, Al! Olha a casa! Que louco! Me lembra a casa monstro. Lembra daquela animação, a casa monstro? Eu lembro que foi uma surpresa bem grande. Eu fui assistindo um cinema. A casa monstro é muito mal! Vamos sair daqui! De uma forma bem despretensiosa, assim, e é uma das melhores animações que eu já vi, cara. É muito boa a história. É muito legal. Os personagens são muito legais. A história é muito legal. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Quem não viu, procura aí essa animação. Os bonecos é meio bizarro da animação, mas é muito da hora. E esse labirinto que eu estou aqui é uma referência ao Iluminado. Tá? Mais uma referência ao Iluminado. Eu acho que vai ter uma boss fightzinha, né? Não, não. Não, não. Você obtém 2 bolsas no dia, então fica tranquilo e calmo para o tempo todo. Então você obtém 3 bolsas no dia, é muito bobo. Ah, não! Meu... Vocês percebem que todo possuído ele fala, né? Mas quando o possuído é um NPC, como eu falei pra vocês, ele fala muito mais. Só que o jeito que eles falam é muito bizarro. Porque quando eles são possuídos, pela presença, eles viram marionetes, né? Então, tipo, eles não têm consciência mais, eles não são mais as pessoas que eles costumavam ser. São só marionetes, né? Que a presença usa do jeito que ela bem entende. E eles falam por doido, velho. Igual o cara falou, né? A voz fica fino, aguda e... Fica fininha e grossa, assim, do nada, né? Você vai te unir como um bebê! E depois eu vou te matar! Bizarro! Fica fininha e grossa! Fica fininha e grossa! Fica fininha e grossa! Fica fininha e grossa! E sem não ter zurdo! latte! Fly cooked당 Turningные muscular! Certo, Davi! Receive pra bite,忍 vorily aqui e não estressamos! O único jeito, Elenke, Noir! Tem towels os riders! Atravésse o jardim. Uma curiosidade sobre o Alan Wake, jovens, é que quando o jogo estava sendo desenvolvido, a intenção é que ele fosse tipo um mundo semi-aberto, onde você tivesse a opção de escolher que caminho seguir, e haveriam secundárias para se fazer, mas aí foi descartado do projeto no final de tudo. Ow! Você está vivo! Vamos sair daqui. Você pode abrir essa porta? Talvez... Barry... Ah, bem, eu saquei e saquei quando o Nasty apareceu, e a chave está meio feita na loja, então, ah... Barry! Eu vou encontrar, não se preocupe! Não se preocupe sobre isso! Já sacaram, né? Enquanto ele procura, eu vou ter que ir resistindo. Certo, Barry! Estou com ele! 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 Estou com o A €1. É complicado você ter um amigo verdadeiro que você pode contar o tempo todo. Não amigo de cachaça, não amigo de balada. Amigo! Dos bons e maus momentos. Al, por favor me diga que estamos indo para o próximo. Você está agora deixando Bright Falls. Vem logo, signo. Estamos indo para o Anderson. Eu sabia que você ia dizer algo assim. Você sabe o que? Você me vende muito tempo por isso. Quando isso está passando, se nós fazemos isso, não importa o que ninguém diz, eu estou terminando com a escuridão. Você vai me comprar uma cama tanada como uma dada e eu vou viver nisso. Eu estou louco, mas isso é tudo bem, Mary. Você conseguiu isso, Al. Você está marcando louco. Você é, por favor, o louco... Mas talvez isso seja inevitável quando você lidar com coisas loucas como isso. Isso ajuda. Isso está acontecendo, Barry. Alice... eles nunca tinham Alice. Ela está encaixada na escuridão na cima do mar. Mas ela não está morta. Al, como você pode saber isso? Eu sei, Barry, eu posso... Al, eu... Não, escuta. Eu posso trazer ela de volta. Eu posso encontrar ela. Há algo especial sobre esse lugar. O mar... Isso faz algo para as obras de arte criado aqui. Isso faz eles virar. Mas há um problema. A presença escuridão, qualquer coisa que seja, torna-se para o seu próprio lado. É por isso que tudo isso está acontecendo. É usando meu manuscrito para levar tudo. Al, eu acredito. Eu acredito. Isso aconteceu com Thomas Zane antes. Isso aconteceu com os Andersons. Eu acredito. Prazer ou não, você não é delusional. O que é estranho está acontecendo. Isso é fato. Eu estou em volta, cara. Eu estou com você. Os Andersons sabiam sobre isso, mas eles estavam tão longe de me dizer com todas as drogas que eles eram. Mas eles escreveu. Tem uma mensagem em algum lugar em sua farm, Barry. Você só precisa encontrar ela. Olha! Out! Tadalho! E falar comigo! Eu perdi minha arma no peito, Barry não estava見 fora de onde para estar visto. Barry! Barry! Oh, cara! Você está bem! Meu Deus, é bom ouvir sua voz! Eu estava tentando sair do carro, mas o chão deu a caminho. Cara, o que um caixa! Não se preocupe, o seu corte está bem. Olhe isso. Você está bem? Eu acalhei alguns bães e não consegui um descanso. Não há como você pode descanso, mas é como uma espécieira. Al, algo está acontecendo aqui! Barry, você tem que tomar! Use a flare, Barry! Você vai ter que encontrar o caminho para a farm, Al! Eu vou esperar! Barry, espera para mim, ok? Al, eu não estou aqui. É suicídio. Eu vou para a farm. Eu vou seguir e segurar a área. Você pode se acertar. Não se preocupe, eu estou no caso! Agora ele é Rambo. Isso seria um desastre se eu não se acertar com o Barry. Tá, vamos falar do Dr. Hartman um pouquinho, tá? Que é importante. A gente voltou para a floresta, como eu falei para vocês, não adianta. A gente tem pequenos trechos ali, mas a gente sempre acaba voltando para a floresta. O Dr. Hartman, jovens, ele sabe da presença sombrilha, tá? Ele sabe. E ele explora artistas problemáticos. Aí vocês pensam, como assim explora artistas problemáticos? Sabe da presença? Não estou entendendo. Ele escreveu um livro, que foi aquele livro que a Alice leu e que ela acreditou que aquilo cairia, serviria para o Alan. Então ela entrou em contato com ele, ele sabendo quem era o Alan e sabendo como era a mente do Alan, ele falou, cara, se eu trouxer esse cara para Bright Falls, vai dar um bom muito grande. Em que sentido? Ele convenceu, a Alice mentiu para o Alan, ela não disse a verdade, que a intenção não era o Alan relaxar. Talvez fosse relaxar também, mas a intenção era se consultar com o Dr. Hartman para ver se ele conseguia ajudar o Alan nessa crise existencial e nessa crise criativa que ele estava passando no momento, certo? Aí qual que é o lance? Como ele sabe que a presença, ela domina a cidade e ela suga essas mentes criativas, sendo o Thomas o primeiro que ela fez isso, e depois disso outros vieram e ela foi consumindo estes, explorando a mente deles e transpondo esses pensamentos e pesadelos e essas coisas para a cidade, essas coisas foram ganhando, entre aspas, vida na cidade. Se ele trouxesse o Alan Wake para a cidade, é como se trazer o Stephen King para a cidade e ver o que ia virar da mente do cara se transportando para a cidade. E por que o cara faz isso? Porque ele estuda isso. Ele explora, estuda e vê o que pode acontecer. Ele faz tudo em nome da, entre aspas, ciência. Mas da onde veio? Como é que ele sabe? Enfim, ele era um assistente do Thomas Zane no passado. Como eu falei, o Thomas Zane foi a primeira, entre aspas, vítima da presença. Então, foi assim que ele descobriu... Aqui é tipo um quebra-cabeça. Vocês perceberam que não tem muito quebra-cabeça em Alan Wake, né? Não tem quase nada de quebra-cabeça, na real. É um jogo que tem tudo para ter muitos quebra-cabeças e simplesmente não tem. Eu acho que eles tinham que dosar mais quebra-cabeças e menos combate, porque os combates são extremamente, exaustivamente repetitivos. Então, se eles são tão repetitivos assim, não precisava ter tantos combates. Eles podiam dosar mais com momentos quebra-cabeças. É o que eu acho, entendeu? Eu acho que estenderam demais os combates e acaba ficando maçante, dependendo do jogador. Acaba ficando de saco cheio. Por isso que eu planejo, na hora que eu for editar esse vídeo, acelerar alguns combates, porque não tem muito, não há muita variação, né? Quase nenhuma variação. Então, se vocês viram ali, os tipos de possuídos e tal, vocês já viram tudo. Apenas o inimigo sem uma arma era perigosa, mas eu não tinha escolha. Então, como ele sabia que a presença transformava em realidade as criações desses artistas, em geral, não eram só escritores, mas também pintores, músicos e demais, ele queria ver o que a presença faria com a presença, 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 o que a presença faria com a vinda do Alan para a cidade. Um carro que estava conduzindo pela farmácia, indo na mesma direção geral que eu estava. Por tudo que eu sabia, ele era Barry, acreditando com as consequências de lutar antes de olhar. O carro estava indo para a presença, ele não estava tão longe. Se ele fosse Barry, eu iria ver o dano. Eu estou tentando transmitir cada página para o momento e lugar. Eu estou tentando mostrar para você como a história vai. Eu tinha visto glimpses da luz antes. Eu tinha visto isso no meu sonho. Era um homem espacial ou um jogador em um sujeito. Ele era o que tinha colocado as pinturas no meu caminho. Mas parece que a voz dessa luz que aparece, é do dublador do Max Payne original. Uma outra curiosidade também legal de falar, antes que eu esqueça, é que Alan Wake e Control, lembra do Control? Tem meia hora e análise dele aqui no canal? Acho que é uma hora e análise, não sei. O Control e Alan Wake compartilham do mesmo universo. Tipo, são realidades ali. compartilhadas. Alguém tinha deixado uma arma por trás. Agora eu tive uma chance de lutar para chegar à farmácia. Ah, que mentira, velho! Tá, agora eu passei. Eu consegui ver o carro, mas não tinha visto o carro. Olá? Alguém aqui? Barry? Abre! Não! Dani, você não é! Por favor! O que você... O que você... Não! Não! Eu me desculpe! Abre! A porta da frente foi fechada. Eu conheço você. Você estava no cobrado o outro dia. Eu fui para a farmácia novamente. Para a luz da luz, você sabe? Isso faz você ver. Eles não vão perder. Eles estão no looney bin. Meu amigo, Danny. Eu o perdí. Algo está errado com ele. Não é ele. Eu... Tipo, um verdadeiro malo follow-up... Para um filme verdadeiro bom. Eu... Meu amigo melhor. É um cara ruim. Quem escreveu essa coisa. De qualquer forma. Esse trecho da fazenda. Que eu estou indo. É um trecho bem focado em combate. Eu passei por todo o curso possível na minha cabeça. Se eu continuar como a presença escura me quer. A história que eu estou escrevendo não vai salvar Alice. É uma história horror. E ela vai matar ela. E eu. E todo mundo nessa cidade. Ninguém vai sobreviver. A escuridão vai consumir tudo. Isso é o que ela quer de todo mundo. Ela vai ser livre. Inestimável. Ela usou Alice para chegar em mim. Ela pegou ela em frente de mim para me seguir. Ela nunca vai liberar ela. Eu vou mudar isso. Eu vou escapar. Eu me escrevi para a história. Eu agora sou o protagonista. Isso parece um risco terrível. Mas é a única forma de salvar Alice. Eu vou ser confiado pelos eventos da história. A história deve ser verdadeiro para isso funcionar. E uma coisa que eu tenho que adiantar para vocês já. Porque eu lembro muito bem desse trecho. É que a conclusão da fazenda. É tipo uma batalha contra uma horda de possuídos. E nesse momento. É tipo um momento cômico na verdade. Deixe-me pensar. Dani, né? A farmácia ainda era uma boa distância. Eu precisaria de um carro para chegar lá rápido. A doença e a baila de conhecimento. Da forte. Eu estou fazendo. Eu tenho que fazer. É tipo outro posto. Atraperar. É tipo um tempo inteiro. É tipo um tempo inteiro. Não é bem. Devemos ler tudo. Que tal coisa. O quê? Eu fiquei pensando na vida. E eu não posso deixar velho, então eu vou ter que ou cortar ou acelerar, porque toca uma música inteira, e aí o YouTube não ia deixar. Se o Barry não estivesse aqui, ele provavelmente estava em problemas na farmácia. Por um momento, eu senti ruim por me confundir. Depois disso, eu fiz isso aqui mesmo, mas o Barry, era o Barry. Essas torres aqui sempre tem um radiozinho, aí tem que ficar parando para escutar. Tem não, né? Eu faço para vocês aprenderem mais da história. Bem, como eu tenho certeza que todos os percebem, aquela chuva que todos os sentirem está finalmente aqui. Os garotos do serviço acham que vai durar até a noite, pelo menos. Os garotos do serviço acham que vai durar até a noite, pelo menos. O departamento do serviço ainda está procurando uma mulher caucasiana, 30 anos, linda e blanda, com olhos brancos. Ela pode ser perdida nos rios, e é possível que ela tenha sido morta em um acidente de carro. Se você vê ela, por favor, faça ela em casa e chamar o serviço. Se você vê alguém na região que parece um pouco confuso, dê-la uma mão, ok? Esse é o Pat Main, no KBF-FM. Espero que vocês estejam todos segredos e amados. Se inscreva-se no canal. Esse trecho aqui da fazenda é legal Digo legal na questão visual, porque nada que acontece é muito diferente Mas o visual é legal Eu conheci que os irmãos era algum tipo de rockstar Mas não tinha descansado até que eu vi essa palestra Bom, é esse trecho aqui, tá, jovens? Toca a música e... Não rola Não rola Não rola A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é, aí vocês já devem ter uma opinião formada já Pra saber se gostaram do que viram do gameplay ou não Que pode ser que muitos de vocês estejam achando interessante a história Mas não tanto o gameplay Ou estejam gostando muito dos dois Agora tem que dar um jeito de sair aqui do celeiro Vai ter uma emboscadinha padrão Zero surpresas O voo viking parece imposto, quase como um ramo de batalha O voo vikingo O voo vikingo O voo vikingo No final dessa conclusão aqui da fazenda A gente vai encontrar uma personagem bem importante E aí eu vou começar Finalmente Finalmente O voo vikingo Esses péssaros tinham bastante produção de trabalho Oh, você sabe o que Al? Se nós fazemos isso vivo Eu vou começar a representar Sim, venda essa coisa online Talvez tenha um show de realidade Relevar um novo single O voo vikingo O voo vikingo Boa sorte com isso, amigo Então vocês devem puxar um pouco na memória Que já tem muito tempo que a gente não vê esse NPC Para imaginar quem seja Oh, você está bem, Al? Eu estou bem Tenha os olhos abertos, ok? Lembra da história também do Alan Tem medo de escuro Do clicker Nossa, esqueça Como vocês assistentes regular sabem Eu tento trabalhar através da noite Mas eu não sou o único Os deputados Mulligan e Thornton Estão levando um pouco de momentos Deu seu jornal ocupado Para me reunir aqui no estúdio Cois, como você está ocupado agora? Deerfest está quase aqui, não é? Eu acho que isso mantém você no negócio Pronto ocupado, sim Na verdade, Pat Nós fomos muito ocupados com outras coisas Que preocupam uma investigação em seguida Não podemos falar sobre isso, Thornton Eu não ia dizer nada Eu estava dizendo que nós temos, sabe, Outros arros para frio E como você compareia seu trabalho com o ano passado? As coisas parecem relativamente confortáveis para mim E mais jovem Sim, claro que você acha, Pat Sim, claro que você acha, Pat Eu consegui ver o construção que tinha que ser a casa de Anderson A casa de Anderson está no outro lado do campo Não estava tão longe agora Eu não estava preocupado em confiar os ramblamentos De dois geriatricos derrotados Eles tinham os alimentos Não estava preocupado em que seja Você tem que me enxergar! Há 65 milhões Em termos de boss fight, Alan Wake decepciona bastante, cara. Fica devendo e devendo muito. Ah, Al? Você está lá, amigo? Sim, é eu. Ei, vamos lá, cara. Eu acho que vamos ter que trabalhar juntos para abrir a porta, Al. Parece bastante pesado. Ah! Ei, eu acho que essa é a fazenda do outro lado do campo. Não! Estamos quase lá! Essa farmácia é um lugar louco para pessoas loucas. Nós deveríamos sentir bem à casa, então. E aí, vamos lá. 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 Eu consegui fixar isso na caixa de futebol. O poder de baixo estava fora, mas eu estava seguro que eu consegui fixar isso na caixa de futebol. Você sabe, esse lugar parece meio limbo. Eu pensei que os Andersons estavam na caixa de futebol. Sim, eu acho que eles não mantêm muito perto de eles na clínica. Eles parecem que se descarrem um pouco para que possam ser perdidos. Sem brincadeira! Esses caras são incríveis! Vamos, Al, vamos pegar as luzes, hein? O que? Você pode ouvir isso, Al? A música? Claro! Precisamos encontrar onde está chegando. Essa é a mensagem que os Andersons estão dando. Essa é a toda a razão por que estamos aqui. Lady of the Light? Isso deve ser... O que é sua face? A garota louca da cidade! Cynthia Weaver. Certo! Deve ser! Certo! Certo! precisamos encontrar a Cynthia Weaver. Nós vamos ficar aqui pela noite e vamos voltar para a cidade após as luzes. Oi, Al. Muitas horas antes da noite. Podemos ter um descanso. E por descanso, eu quero ser um descanso. Vamos, Barry, isso é... Sim, o que diabos? Al, desculpe por isso. Não, sério, porque... Eu sei que nós não ficamos muito tempo, mas nós vamos encontrar ela, certo? E mesmo que você é um louco, eu vou ficar perto de você. Não importa o que, Al. Você é como um irmão. Eu sou um escritor, maldito. Certo. Se eu só queria, eu poderia escrever 10 livros por ano. E eles seriam os melhores livros por ano. Não, você não poderia. É certo, eu não poderia. Mas eu poderia, porque eu sou um escritor. O que? O que eles colocaram dentro dessa coisa? Eu sinto que meu cérebro está saindo dos meus dedos. Eu vou pegar a receita de essas cootas e ser um... 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 Alas! Alas! Where are you? Help! Alice! Eu estou vindo! Tudo bem! Eu estou vindo! Foi um sonido louco. E ainda, foi mais do que isso. Foi a verdade. Uma memória supressiva descoberada pela Moonshine Anderson. Eu estava lá. Um observador de corpo. Essa foi a noite que Alice e eu chegaram em Bright Falls. A noite que Alice desapareceu. Eu tive a chance de descobrir o que aconteceu. Eu me lembro de ser surpreendido de ver a cabina escuro. Alice nunca se tornou a luz. Eu me lembro de pensar. Eu percebi uma visão de sua forma debaixo de ver a cabina escuro. Descubriendo depois dela foi a última memória que eu tive da noite. Depois disso, a próxima coisa que eu posso lembrar era acordar atrás do carro do carro do carro. E encontrar as primeiras páginas do manuscrito. Além dessa memória perdida, não havia nada. Eu tive que seguir os passos do meu passado para descobrir o que aconteceu na noite. Eu não consegui encontrar ela em toda aquela escuridão. Eu deve ter pensado que ela morreu. Alice! De ver que ela tinha uma olhada. Alice… Alice! 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 Eu estava fácil, brule. Olha na cabina escuro. É alguém na escuridão? Alice? Talvez ela não se derruba a tudo. Talvez ela está dentro. Alice!!! Sim. Talvez ela está montando. Talvez ela não se derruba. Talvez ela está dentro. A presença escura me tocou. Ela pegou as caixas no meu cérebro e usou-me, me tornou-me a púrpita. Ela deve estar aqui em algum lugar. Talvez lá no estudo. Alice! Sim, é onde ela está. Você pode me desculpar. Alice! Alice, você vai me desculpar a toda a coisa juntos e colocá-la atrás de você. Ela não está aqui. Você é louca de pensar assim. Não, ela está morta. Ela morreu. Não, não, não! É a culpa sua sua esposa está morta. Você está culpada. Tudo que ela queria era ajudar você a verdadeira. Você matou ela. Oh, hum, ainda há esperança. Caldron Lake é um lugar especial. Aqui, você tem o poder de mudar as coisas. Ela queria que você escreva. Eu vou te dizer o que fazer. Você pode escrever. Você pode escrever. Você pode escrever. A história vai vir a verdade e tudo vai ser bem. Ela tinha Alice. Ela tinha Alice. E o manuscrito foi o ransom para ela. É, tudo bem. Eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou trazer ela de volta. Não, eu escrevi. Eu lembro tudo agora. Em escuro. Eu escrevi por dias. Uma semana. Uma semana quase completa manuscrito de um novel chamado Departure. Jagger tinha sido meu editor. Whisperando em meu ear. que a história era mais e mais poderoso. Eu pensava que eu estava salvando Alice. Até mesmo com a cobweb que ela colocou em minha cabeça, alguma parte de mim tinha sido consciente de escrever meu escapeo para dar uma luz para me dar uma luz para me liberar antes de terminar. Para interromper a história histórica antes de terminar, onde a escuro consumiu tudo e todo mundo. Zane estava forte e longe. Mas eu lhe escrevi para a história histórica e a luz havia sido suficiente para me liberar. Ele não está aqui agora. Eu estou aqui porque foi escrito. Eu trouxe a luz para você liberar. Você deve ter rápido. Você vai saber que eu estou aqui. Vai voltar logo. Ela roubou a pele da minha barbora há muito tempo atrás. Ela parece tão antiga. Eu tinha se acordado, confusado e confusado. Minha mente, consumida por escuro e medo. Tudo que eu consegui fazer era escapar. Ok. A semana passada no cabineiro tinha tomado seu destino. Eu não estava nem consciente. Eu estava sem consciente. E seguindo rapidamente. Deve ter costado Zane terribilmente. Deixando-o até mais profundo em qualquer lugar escuro que ele agora escutou. Mas ele conseguiu reduzir a presença escuro escuro. Ele me deixou segura essa noite. Eu escrevi. É a culpa minha. É a culpa. É a culpa. É a culpa. É a culpa, James Joyce. É a culpa sua. É a culpa sua e você vai pagar por isso. Nós esperamos uma população escuro escuro de as comunidades negras. Naturalmente, esperamos que romper a escuro escuro por ano passado. Muitas pessoas me perguntaram sobre o que é 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 o que é. E eu acho que isso suma isso. É sobre amizade e comunidade. Nós temos uma ótima festa chegando, mas... Vamos tentar segurar isso até amanhã e passar a noite em uma peça, ok? Eu disse... Alguém vai vir para isso quando o tempo está certo. Tomas disse isso. Ele escreveu. Eu acho que eu acho que é o que é o que é o dinheiro. Eu estou na década. Saia de uma luz. Ou está na luz? Não! Todos os pílios estão desaparecidos. Os agentes FBI doam foram rouen. Eu acho que... Eu acho que minha cabeça estoura se estoura em um rosto. Ah... Espera, estamos no cobrado agora? Ah, Al... Al, isso não é bom. Isso é só termina isso. Ah! Ah, eu nunca vou beber de novo. Eu preciso falar com a Weaver. Ela é a pessoa que está na música. A senhora da luz. O que? A senhora da senhora? O que você diz, Al, mas estamos ficando aqui. Eles não estão... Você ainda não entrevistou a Wake. Eu tive uma leitura para fazer primeiro, Sheriff. E deixa eu te dizer, foi uma leitura interessante. Bem, eu tenho você agora, Raymond Chandler. É tudo aqui. Toda a evidência, incluindo a conspiração para matar um agente federal. Não há como você vai sair daqui. Você ouve aí, Brett Easton Ellis? Ah? Agent Nightingale, eu quero falar com seu superior. Bem, nós todos queremos coisas, Sheriff. Eu quero... Olha, isso não é possível agora. Agent Nightingale, eu insisti. Wake, o que está acontecendo? Senhora, você é estúpida? É um erro. É um erro. É um erro. Ok, eu tenho suficiente dessa coisa. Wake, eu vou te confiar com isso. Você está brincando. Agent Nightingale, sua opinião seria mais importada se você fosse sober e se eu realmente acreditava que você estivesse aqui no negócio oficial. Wow! Get... Get back in the cell, Stephen King. A única forma de deixar esse lugar é sobre o meu morto... Espera um minuto. Eu sei que isso... Oh, meu Deus! Lighting, nós precisamos de light. É a única forma de lutar com essa coisa. No meu ofício. Eu tenho suas coisas lá. Segue-me. Oh, cara! Nós estamos sentindo com as luzes fora. O que aconteceu na cabana, lá na fazenda, lá do Alan, encher a cara com o Barry? Essas são umas derrapadas que acontecem na história, tá? Que eu não acho legal e... A história do Alan Wake eu acho, no geral, ela excelente, mas ela tem suas derrapadas. E assim como foi a cena lá do concerto de Rocky matando os inimigos, que eu achei totalmente desconexo... Aqui são suas coisas. Wake, o que eu preciso de saber? O que você precisa de mim? Eles podem ser傷ados na luz, apenas na luz. E eu preciso encontrar a Cynthia Weaver. Ela pode me ajudar a parar isso. Light, cheque. Cynthia, ela vive no antigo decommissionado. Eu posso te levar bem rápido no resquê-chopper. Vamos lá, vamos voltar para o seu amigo. Wheeler, eu preciso que você esteja aqui. O que? Não! Nós vamos nos derrapadas, mas eu tenho amigos que precisam ser avisados sobre isso, e eu não posso estar em dois lugares em vez em vez. Eu preciso sua ajuda. Bem, ok. Aqui está uma lista de pessoas e número de telefone. Eu preciso que você se chamasse e diga que você tem uma mensagem de mim. Nightsprings, ok? Eles vão saber o que fazer. Nightsprings? Como a TV show? Acabou. Oh, hey, aquele cara de radio está na lista. Main. Quem é Frank Breaker? Ele se relaciona com você? Meu pai. Hey! É isso, tipo, uma sociedade secreta? Você pode fazer isso? Você vai estar segura aqui. O equipamento está funcionando. Esses caras precisam ser alertados, só para que não nos derrubar. Ah, você vai virar para mim, certo? Às vezes nós conseguimos preparar o ferro. Obrigado, Wheeler. Eu vou te dar uma. Ok, vamos lá, Wake. Trouxe a trás. Um, meu hangover quer uma pizza. Você acha que tem alguma maneira que eu posso comer uma? Um, eu vou te dar uma. Ah, olá, você vai virar? Isso vai virar para mim. Sim, eu sei que é tarde, mas, escuta, o sheriff, Sara, me pediu para você algo. Ela diz que é noite. Ok? Então, eu acho que ela... Sim, senhor. Ok, eu... Oh, do céu. O que que aconteceu Nightingale deve ter falado as controles de porta. Nós não podemos chegar ao controle de porta 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 de porta. Eu vou. Eu vou abrir a porta para você uma vez que eu estou acerto. Você está aqui na luz e cobre-me, sheriff, ok? Você está certeza? Ok, então. Mas, corre. Aí, essa cena que os dois param o que eles estão fazendo de procurar a Alice, de fugir, de lutar contra as forças das trevas para encher a cara e ficar bêbado, mano. Isso é muito idiota. Sobre a xerife da cidade, não tem muito o que eu falar para vocês sobre ela. E ela não é a personagem que eu falei, ah, uma personagem vai aparecer no final da fazenda, eu me confundi. Não é ela, tá? O que eu queria dizer para vocês. Esquece. É outra personagem. Mas, não tem muita coisa para falar sobre ela em si. Ela é uma xerife de cidade pequena. Ela é honesta, ela é determinada. Ela sempre desconfiou que tem algo errado na cidade. Ela sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, essa cidade é meio bizarra, mas ela não tem como provar, né? Então, quando ela resolve ajudar o Alan... Ela meio que... Para ela foi mais fácil aceitar essas bizarrices que estão acontecendo, porque ela já desconfiava que tinha alguma coisa errada na cidade. Apesar de ser uma xerife de cidade pequena, por alguma razão ela sabe pilotar helicóptero, né? A gente vai encontrar um helicóptero aqui para ser o desfecho desse momento. Em termos de gameplay, ela ajuda bastante. Vai ter uns trechos de gameplay que eu vou jogar com ela. E ela não é um NPC que fica fingindo que ajuda. Sabe aqueles NPC que fingem que ajuda? Não, ela ajuda mesmo. Hey, Sheriff! Your password, Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have! That Bright Falls is the original inspiration for the TV show! This town can get weird at times! Never this weird, though! You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on! E uma outra coisa que tem dela também é que quando ela conheceu o Alan, não sei se vocês lembram, ela tentou ser indiferente a ele, fingir que, ah, tanto faz, você é famoso, mas eu não ligo, não me importo. Só que, na real, ela é bem fã do Alan. E eu já conheci gente assim, eu já fui em muitos eventos, na época eu ia constantemente em eventos, né? Eu ia, tipo, em pelo menos um evento por mês, lá em 2015, 2016, eu fazia muito evento. E ia em, no mínimo, 12 eventos por ano, no Brasil inteiro. Eu conheci todo tipo de gente, né? Todo tipo de fã. Então eu conheci fãs que eram meio que indiferentes a mim. Às vezes o moleque assistia todos os meus vídeos, dava like em todos os meus vídeos, comentava em todos os meus vídeos, mas quando ele me vê pessoalmente, ele fica, tipo, e aí, beleza? Vou tirar a foto. Valeu, falou. Ele não quer... Ah, eu não quero que ele me veja como um paga-pau. Aí ele fica frio nesse momento. Mas o cara gosta muito de mim. Então eu não posso... Não posso julgar um fã, né? Um inscrito, só pela... Pelo jeito que ele me viu no evento. Só deve ter ficado na fila. E ainda me cumprimentar, eu já entendi que ele é fã. Então, não quer dizer que é aquele que... Ai, meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Me abraça, me beija. E aí... Diz que é super fã. E aí quando aparece algum... Qualquer asneira de internet aí falando mal de mim. Porque tem um monte, né? Um monte de cara com dor no bumbum que fala mal de mim. Aí... Mesmo sem eu falar mal dos caras. Aí os caras vão lá... E é os primeiros a falar... É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, é isso mesmo. Tipo, é os primeiros a virar casaca. Enquanto aquele que é indiferente é aquele que fica comigo até o fim. Então não dá pra... Se comover por... Por esse tipo de coisa. Já teve gente que ficou na fila pra me ver. Tirou foto comigo. Chorou quando me viu. E nem era inscrito no canal, velho. Bota, velho. Nem era inscrito, mano. Como é que a pessoa conseguiu chorar? E nem era inscrito, cara. É inacreditável. E outra coisa também. Aquelas pessoas que são fãs de tudo, não são fãs de nada. Então quando a pessoa é fã de... 95 influências diferentes, a pessoa não é fã de nenhum, cara. Que não tem como. Você ser fã de tanta coisa assim ao mesmo tempo. É impossível. Como é que você acompanha 300 pessoas no... Como é que você... Vamos supor que você tem lá a sua rede social. Como é que você segue mil pessoas no Instagram? É sério mesmo? Que você segue mil pessoas no Instagram? Como, velho? Você vê mil pessoas postando. Você vê mil pessoas... Você vê mil stories. Mil... Não é possível. É impossível. Então eu acho que você só vai clicando nos bagulhos, velho. Meio que... Dane-se. Vocês tem que dosar o tempo. Então eu já sou macaco, velho. Eu consigo identificar quem é fã. E quem diz que é fã. Então a Sarah é fã do Alan. Mas ela é indiferente. Tipo assim, ah, legal. E aí, beleza? Diz que você é famoso e tal. Mas ela curte o cara, só não demonstra. Não quer demonstrar. Que é fãzinha dele. Eu vou querer explicações, sabe? Por exemplo, o que aconteceu com a Rose? Ela está realmente me enxergada agora. A mesma coisa que eu acho que aconteceu com a gente depois que eu saí. Durante essa semana, você não se lembra? Oh, eu me lembro agora. E aí, eu me lembro agora. Acontece minha bolha! Olha, aqui, tem... Eu tenho uma chave. watched my back, Wade! Agora é o mesmo esquema É só resistir Enquanto vem uma onda de inimigos Esse lance também Da névoa Que lembra Sirenth Hill Lembra uma outra obra Que o próprio Sirenth No fim das contas As coisas acabam sempre Se inspirando umas nas outras Certo? Então se você pega Sirenth Hill, a névoa e tal Sirenth Hill se inspirou Numa obra do King chamado Nevoeiro Então tipo Essa representação de névoa E do Oculto, do inesperado Pode vir Tanto de Sirenth Hill Como das obras do King também Até porque o próprio Sirenth Hill veio dali Veio de lá É igual Terror no espaço Praticamente tudo vem de Alien Já fiz especial De tantas coisas pra vocês Já Quantas coisas Quantas inúmeras coisas Se inspiraram em Alien Em Predador Em filmes Dos anos 70 e 80 E é por isso que a gente vive hoje Uma crise existencial Uma crise criativa em Hollywood E nos games também Tá começando a acentuar cada vez mais Porque toda vez que eles se propõem A fazer uma coisa moderna Ai vamos fazer coisas modernas Porque tem que ter Atender a agenda E não sei o que Só sai merda Só é fracasso Em cima de fracasso Em cima de fracasso Em cima de fracasso Se os caras não querem ganhar dinheiro De boa Se os estúdios e as produtoras Foram abrindo e falindo O problema não é meu Do meu bolso que não vai sair o dinheiro Então É que antigamente Jovens Eu sou de um tempo Onde o cliente tinha razão Hoje em dia O cliente não tem mais razão Se o cliente reclamar Ele tá errado Porque ele é preconceituoso Por algum motivo De alguma coisa Sobre algum assunto Então dane-se Faz o jogo que você quer fazer Faz o filme que você quer fazer Faz a série que você quer fazer Só não espera Que o povo assista Que o povo não tem obrigação nenhuma De consumir O seu lixo Ok, alguém está brincando Com a caixa de fússia Mas você deve ser capaz Dejurir a rica Enquanto eu encontro as leis Eu já me fui eletrocutado Hoje em dia Como é que eu procuro Para as leis E você se derrubou For a mudança Ok, eles deveriam estar Na oficina de fússia A fússia de vigilância Conscience A fússia de fússia After answering an ad A fússia de fússia de fússia A fússia de fússia de fússia Certo, jovens E que ela era O coração E o Tomás E o Tomás Olha ele aí Era apaixonado por ela E eles eram Um casal E se amavam Muito Um dia Sempre tem um dia Os dois foram para a cabana Que cabana zanhado? Aquela cabana Do Alan A mesma cabana E Existiu um rumor Sabe Monstro do Lago Ness Pé Grande Essas bobagens Existiu um rumor Que havia um tesouro No fundo Daquele lago Que fica No quintal Entre aspas Da casa Não tem um lago Que a gente foi lá Com o Alan E tal Existiu um rumor Que tinha um tesouro lá E o Tomás Contou para a Bárbara Que tinha esse tesouro lá E aí Ela Resolveu Dar uma nadada Ali no lago Afinal fica no fundo Da casa E ela era uma Super nadadora Então Vou dar uma mergulhada E Infelizmente Ela morreu afogada O que não fazia sentido nenhum Porque ela nadava super bem E não tinha nenhuma Criatura bizarra Ali Sei lá Algum bicho estranho Que vivesse no lago E matasse ela Enfim Então Foi investigado Não teve crime Não teve nada E ficou elas por elas E ela morreu afogada E o Tomás Aine Caiu numa profunda E absoluta depressão E eu comentei com vocês Que a presença das trevas Morava No fundo desse lago Lá no começo do vídeo Barry? Por que ele não está dentro? Oh Deus Oh Deus Oh Deus Barry! Olha lá! Barry! Move! Ah! Ah! Barry! Ele conseguiu dentro E a presença pegou o corpo dela Da Bárbara Como um receptáculo E se apresentou pro Tomás Aine E fez uma proposta Que se ele gostaria Que ela voltasse à vida E ele obviamente aceitou Só que quando ele fez esse pacto Com a presença das trevas E ele aceitou Que ressuscitasse A sua amada Bárbara Ela voltou Trazendo a presença das trevas Dentro dela Então ele trouxe A presença das trevas Pro nosso mundo Foi quando ela abraçou Essa cidade de Bright Falls Sobre o domínio dela Como o It fez Na cidade Ela abraçou aquilo ali E ali virou O domínio e o reino dela Fazendo o que ela quisesse Usando o corpo da senhora Como receptáculo Tá E Por isso que eu falei Que ela é e não é vilã A Bárbara original Não é Uma vilã Era uma boa pessoa Então a figura Dessa velha Feia, estranha e tal É a presença sombria Que usou E ela é velha Porque essa seria A idade dela Atualmente Já que Ela teria Sessenta e poucos anos Uma coisa assim Uma vez que alguém apareceu Tudo isso O que o tiro no ar é idiota Uma das dias Eles vão matar alguém E sobre Deerfest Eu sei Volte para a cama Ele tem um ponto Olha Essa cidade não pode tomar isso É eu que eles querem Quero mais que eu saio Outro Quero mais que você Deve voltar à vida Como usual Eu espero que você seja Certo Vamos Deixa eu abrir Essa porta Espera Você tem os Três do livro Perce de ser O sheriff Uma garota Precisa de se A partir Eles realmente Estão tomando A sua presença Aqui Eu ouvi Que estão vendendo Muitos livros Alex Casey Agora Não sou um grande Fã De minha própria Escritura Agora A gente vai lá No helicóptero Que é o objetivo E o esquema Vai ser o mesmo Também A gente vai chegar O helicóptero Tem que partir Mas antes dele partir Eu preciso segurar A onda Enfrentando uma onda De possuídos Eu não vejo Barry Olha Espera Talvez isso é ele Isso é o caminho Para o chopper Eu vou Pastor Howard A piece Of my mind About this Lock I told him To get it Fixed Physical Labor Let's take A break A break O que é isso? Bem, é uma tradição. Estamos quase lá. Teremos que ir para o baixa para chegar à loja de parque. Sim, não há jeito de ir para a loja de escuro. O que está acontecendo? Aqui está. Pauzadamente assim, fica mais fácil de visualizar. E também exemplificando também com filmes. Aí vocês conseguem entender melhor. O que é isso? Guess that one saw the light, huh? You didn't like that one? A tough audience. Well, I got plenty more. What? What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on! The Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. See this headlamp? It's like a super power. I can just look at one of those things and they die. It's my flaming eye of Mordor. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. When someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license or cleared for departure to Knight Springs... ...I don't mention... The helicopter's just up ahead. I'll need a while to push it. I'm gonna miss you. This helicopter's just up ahead. I'll need a while to push it. Não faça muito tempo, eu quero sair daqui! Você nunca vai voltar! Não vamos voltar! Vamos preparar, eu vou guardar ele! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E é apaixonadíssima Pelo Alan, só que Não é pelo fato de ela estar apaixonada pelo Alan Que significa que o Alan Traiu a Alice Pra ficar com ela, né? Ele não fez isso Então pode ser que o Thomas N também não fez isso E esse ódio Que a Cynthia sente por ele É justamente por não ter tido Seu amor correspondido Aí eu pergunto pra vocês O Thomas Fez nheco-nheco Com a Cynthia Ou não E é daí que vem o ódio dela Por ele Um ódio barra amor que ela sente as duas coisas ao mesmo tempo Pelo cara Tá? Então Ela sabe o que o Alan fez Porque A presença pegou a Alice E ela quer que o Alan faça o mesmo pacto Ela quer usar Agora ela quer descartar A Bárbara Quer usar a Alice Como novo receptáculo E fazer Esse pacto com o Alan Pra trazer a Alice de volta E aí o ciclo recomeçar A presença continuar Por mais sei lá quantos anos O Alan O Alan ser o novo Tomazen Sacaram? É mais ou menos por aí Tá? É uma coisa bem importante Bem fundamental Pra explicar pra vocês Resta poucas coisas a se dizer E resta vocês verem Com seus próprios óleos O que vai Acontecer Certo? O Alan Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. What did you want to show me? Olivia, thank God you're here. Please, it's in the basement. Oh, Martha, oh, that's amazing. Isn't it just, I found it here this morning? It's like it isn't there, but, oh, I can't look straight on it. Yes, I'm sorry. Oh, how did you get here? Well, I'm trying to work. Did you put this thing here? Anyway, to be more precise, I put everything here in the bed. Really? But what is it? Oh, I guess the temptation is to go home, but it's really an absence. I found the lab in the area. In Martha's basement? Yes, at least it went so well, too. I came up to the hallway, isn't it? It's something really weird in the basement. It was a great start. Oh, I can't imagine what I was up to. Well, surely it's just a little mini basement, is it? Why did you call your friend here, then? Well, I, I don't know. Oh, well. Couldn't you just ignore it? Oh, no, I couldn't do that. It would probably turn into a plot over. Might be one already. Could sink the little enterprise. Oh, well. I saw the names, not too many, but I'm really not at all sure where I'm going with this. And you're just not helping. You should just go back upstairs for a cup of coffee while I'm trying to figure out a limit. Well, if you think that's best. Maybe I should just stop here. Or is that too moronic? Is that too moronic, indeed? Who can tell? It's a fine line between the stupid and the sublime. I'm surprised. locks weremaomed on the floor, I spy. Blink, we can't stay here. Get inside! Call us when you know that they can't move. Perch! Eu reconheço o logo no lado da planta. Eu vi uma versão pintada em todo o mundo. Significando caixas escondidas. Agora eu estou indo de encontro com a Cíntia. Obviamente, a Senhora da Luz ia ficar em uma estação, né? Pegue-a lá! Miss Weaver, Cíntia, eu sou uma amiga. Prova-se! Ah... Você conhece Zane? Thomas Zane? Você é a Lady of the Light, na música. Você pode me ajudar! A hora! Pelo joão, eu estou esperando muito tempo para você. É na sala pintada. Desculpe-me? O que você precisa para dirigir a escuridão de volta? A sala pintada bem feita está no dam. Eu construí a sala para manter ela segura. Isso me ajuda a encontrar, Alice? Isso me levará para o cabineiro? Ok, vamos! Eu posso pegar meus amigos para voltar com o helicópter. Oh, nós não vamos para fora. Nunca na noite. Essa é a regula número um. Você está rompendo a regula, joão, e onde isso nos deu? Oh, eu tenho uma regula segredita. Uma regula de água. 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 Não a regula de água. Não a regula será escuridão. A regula de água deve ser cortada. Deixe-me pensar, você quer que eu faça isso? Mãe, você é o que gosta de romper as regras. Eu não posso estar fora, no escuro. A batalha é fora. A Weaver me enviou para cortar o poder para a plataforma de transformação. Eu era capaz de fazer um trabalho para ela para poder me ajudar. Eu esperava que a Weaver fosse dependente. Eu tinha se esclarecido neste mundo louco há pouco mais uma semana. Ela tinha vivido essa maldade há décadas. Além daquela DLC American Nightmare, que eu falei para vocês, que não é canônica. Por isso que eu não vou trazer aqui no vídeo para vocês. Que a própria Remedy disse que não é canônica. Existem outras duas curtas DLCs do Alan Wake. Eu consegui ver a batalha que cortaria o poder para a plataforma de transformação. Agora, eu tive que encontrar uma maneira de chegar. A primeira, que eu acho que chama O Sinal. É O Sinal e O Escritor. São bem fracas, tá? Se eu for trazer, eu acho que vou deixar só as cenas principais. Porque o gameplay é exatamente o mesmo. A gente até revisita os mesmos locais, numa perspectiva diferente. Eu acho que vou deixar de fazer, deixar de colocar nesse vídeo não seria legal. Então eu vou colocar, mas eu vou colocar assim... Para vocês prestar atenção só na história mesmo. Porque o gameplay é a mesma coisa, cara. E os locais que a gente passa são os mesmos. Tá bom? A trânsito e a trânsito e a trânsito. A trânsito e trânsito e a trânsito. Viver's water pipe passage should now be good to go. This way, young man. Follow me. Come, come. The pipe's empty now. We're ready to go. This way. We need to go. Oh! I knew them both, Tom and Barbara. I had such a crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started riding and woke the darkness up. He tried to bring back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it. Wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. He was so famous. And afterwards, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my game. In case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and right there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story you have written. And none of us will survive to see the end of it. If the darkness isn't stopped, she'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me. In television, from beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light, but the darkness stays with you. You sustain. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay. I need to call my friends. Tell them where we're going. Hello? Al? Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay. I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! For the sweet love of... Barry! Barry! We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend! Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. I'll meet you at the dam if you make it. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. Alright. Let's go. Alright. Let's go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Pulaço do salto, né? Eita, calma, calma... Pulaço do salto, né? Ah, meu pai... Ah! 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 Você conseguiu! Você conseguiu! Estou feliz que eu estava errada, mas foi uma oportunidade de tomar. Não se preocupe com o som, estamos aqui seguros. Eu tenho procurado na sala de abençoado por muitos anos agora. Não há sombra na sala de abençoado. O poder está seguro e todos os blocos estão numbrados e mudados regularmente, baseado em seu modelo e seu formato. Certo. Tem uma nova base de base em Rain Cope, no norte de aqui. Foi ativo durante a Segunda Guerra Mundial. Eles operaram aqui naquela época. Deve ter construído isso. Sim, eles fizeram. É meu lugar agora. Deve ter. Então eu não preciso se preocupar com a sala de abençoado. Porque 6, 33 e 118 precisam mudar de novo. E eu não quero subir a barra para mudar de novo, porque é muito tarde. E eu estou cansada. E se você pegar, eu não tenho que fazer isso mais. A página foi autobiográfica. Uma memória da minha infância. Mas eu não escrevi isso. Foi uma página escrito por Thomas Zane. Nunca não deveria existir mais. Alan, 7 anos, lutaria para o fim do fim. Quando ele dormia, ele se acordou, gritando os sonhos frescos no seu mente. Uma noite, sua mãe, sentindo ao seu quarto, ofereceu um velhão de luz. Ela chamou ele, A clicker. E, apertando a luz, tornaria uma luz mágica, que levaria o espírito. Para imbitar o talisman com todo poder possível, ela adicionou, que ela tinha sido dado a ela pelo pai de Alan. Alan nunca o conheceu, e qualquer coisa dele levou a proporções místicas em sua mente. Com a clicker firme em sua mão, Alan finalmente dormiu como um bebê. Agora, quase 30 anos depois, Alan pensou sobre isso. como ele estivesse no arco do caudão de caudão, com a clicker na mão. Ele tomou um deslizante e pôde. Meu mente deslizou. Eu já deixei a clicker para Alice, mas era aqui. Zane escreveu isso em existência, numa história que eu escrevi. Eu posso chegar a ela agora. Eu posso terminar isso. Eu tive um deslizante. Meu cabeça estava a explodir. Meu cabeça estava a explodir. e a luz deslizou os meus olhos. Eu precisava de meus esforços e os painkilladores para derrubar a dor. Em um dos meus primeiros momentos de self-decepção, eu pedi de deslizar. Os esforços fizeram o mundo parecer bearável. Agora, eu poderia manter meus olhos abertos sem sentir como um vampiro no céu. Eu não sei se eu iria sair sem alguns painkilladores. As pílulas funcionaram rápido. O prospecto de estar awake começou a parecer bearável de novo. Havia uma mensagem esperando por mim na máquina. Você tem um novo mensagem. Al! Você ainda está dormindo? Wakey, wakey! Você deveria ter seu show no Tivo. Se a Alice não fosse tão louco para gravar, ela me chamou antes e realmente me chamou. Sim, sim, nós fomos um pouco sobre a noite ontem. Mas as festas são parte desse negócio. Al, olha, estou dizendo isso para sua amiga. Ela não faz sua carreira qualquer favor por tentar fazer sua vida assim. Ok? Eu falo mais tarde, Al. Veja o show! Eu tinha sido um convite no Tivo de conversa. Eu estava no convite no Tivo de conversa. Eu estava no convite no Tivo de conversa. Obrigado. Obrigado. Obrigado, todos. Nós temos um ótimo show hoje. Eu estava falando com o autêntico melhor, Alan Wake, sobre o seu novo livro, A Sudden Stop. Isso é um bom livro. Não, não. É um bom livro. Olha, eu vou ser honesto aqui. É isso legal? Não, mas eu vou fazer isso de qualquer forma. Eu tenho pessoas que me dão a lowdown em livros. Eu sou um cara, mas esse livro eu fiz de cover para cover. Eu quero dizer, eu sou um grande fã. Uau, obrigado. Agora, isso pode ser um spoiler para aqueles que ainda não liam o livro. Basado nas figuras, as duas pessoas que ainda não liam o livro. Mas esse último livro é sobre a morte do principal personagem, o caráter New York, Alex Casey. Agora, há muita inveja sobre isso. Por que você matou Casey? O que você pensou, cara? Boa ordem. Não, sério, não. Seis anos e seis livros é um longo tempo. Ele era um cara que gastou todas as suas horas de trabalho com. E foi uma boa corrida. Mas é hora de explorar coisas novas. Meu próximo livro vai partir do antigo para mim. O que? O que? O que? É muito? Muitos amigos tendem morrer por ele. Com o Casey, tudo era importante a sua dor. Bem, não havia nada autobiografia sobre isso. Sou um homem marcado em feliz. A minha esposa é a minha muse. Bem, fé, isso é bom ouvir. Então, como a publicidade está tratando você? Legal, é ótimo. Mas, eu preciso dizer, estou feliz de voltar em Nova York. Bom, você certamente está na mídia muito recentemente. Muitas festas e, um... Você chegou a uma luta com alguns aparatos. Oh, cara. Bem, esse cara estava realmente no meu rosto. Eu perdi meu tempero. Eu sei que isso não era legal. Você está famosa por esse tempero. Bem, eu também escrevi alguns livros. Bem, sua nova novela se chama The Sudden Stop, e está na fábrica agora. Vá achá-lo. Isso significa os dois de vocês que ainda não têm comprado. Senhoras e senhores, isso é tudo que temos para vocês hoje. Eu quero agradecer a todos os nossos convidados pela noite. Alan Wake, Sam Lake... Uma vez mais, faça o rosto para o Sam. E todos os convidados musicals, Poetas da Fala. Obrigado. Pelo menos eu estava divertido. Eu me disse que poderia viver com isso. Você assistiu o show? Eu não disse nada estúpido, se é o que você quer saber. Ok, grumpy. Você quer um álcool ou algo? Você vai começar comigo sobre o bebê agora? Você sabe o que? Volte para dormir, Alan. O que? Agora você não pode nem falar comigo? Bem, essa noite eu estava nervosa. Porque você disse que você estaria em casa na noite, e você apareceu em 7 a.m. e passou em meio sentença. Agora estou sobre isso. Você está nervosa? Essa jornada. Essa jornada. Essa jornada. Essa jornada. Oh, amor. É quase terminado, certo? Nós podemos voltar ao normal. E você pode começar a escrever novamente. Eu me desculpe, amor. Alan... Você não está pensando bem. Apenas desculpe e voltar para a cama, certo? Sim, você está certo, amor. Eu me desculpe. Uma vez que isso terminou, vamos embora juntos. Uma vez que você and me, um pouco de paz e tranquilo. Algumas vezes, a clicada foi a chave para a cama. Eu tive que voltar para Calderon Lake para salvar Alice. Eu vou voltar para o rio para terminar isso. Vou escrever um final para a história e o manuscrito em meus próprios termos, para fazer tudo certo. Por que você não pode escrever aqui? A última página ainda está no tipo de escrita. Eu preciso ler primeiro. Tudo precisa ser só certo. Zane tentou cortar alguns corpos, e isso não acabou. Ok, pronto quando você está. Eu me desculpe, Sarah, mas eu preciso fazer isso só. Barry, pegue a arma. Miss Weaver, fecham a porta quando eu saio. Boa sorte, Al. Até mais. Quando eu saí, estava calmo e calmo. Eu me desculpe o clíper. Eu tinha feito isso? Eu não me desculpe para perguntar. Eu tinha que ter vantagem da luz para chegar ao rio. Na página de Zane, eu estive no rio de Calderon Lake, about para usar o clíper. É onde eu estava. Eu estava acreditando. No diazão, envolvido pela beleza do território do Nordeste do Pacífico, era difícil não deixar a dúvida entrar em uma última vez. Eu ainda poderia chamar tudo para um sonho, uma delusão. Eu tinha uma imaginação suficiente para fazer algo assim. Tivemos no cabelo todo esse tempo, caído em uma história dentro da minha cabeça, estando mal com a tristeza sobre a morte de Alice, como o Hartmann disse, não teria uma forma de saber. Eu me disse que não era realmente importante. Aqui, meu curso foi sete. A escuridão me tocou. Houve um link entre nós, sempre seria. Eu podia sentir a sua presença novamente, chegando mais perto. Eu podia sentir a sua presença novamente, chegando mais perto. Eu vou matar a sua esposa. Eu vou matar sua esposa. A baseada pelo registro do motel, o Agente Nightingale havia ficado aqui, na sala número 2. Eu acho que esse motel aqui é uma referência a Bates Motel, mas eu não tenho certeza. É a psicose no caso, né? Eu não tenho certeza, mas parece, cara. Parece que todo motel tem uma planta parecida, né? Esses motéis americanos. Esse tinha obviamente sido o rumo que o Enche Nightingale tinha ficado quando ele não tinha estado ocupando-me. Olhe para você, engenheiros, co-workers! Coulda fooled me, pal. What the hell? Oh! Oh! Arrgh! Abertura 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 O que é isso? 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 Não tem caminhão, hein? Já vai avizando. Não tem caminhão. 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 tem caminhão. não tem caminhão. não tem caminhão. tem caminhão. não tem caminhão. tem caminhão. tem caminhão. tem caminhão. tem caminhão. com caminhão. caminhão. e essa é a consequência. o que acontece. tem caminhão. 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 caminhão. tem 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 caminhão. que a capitão. tem caminhão. Achei. não é uma situação! para! não era daqui. para o que tem caminhão. para! Take that knife away, Tom. Put it down. A heart is filled with darkness. I'll cut it out. Tom! Tom! I'll take you back to the death's occasion. I will be Gavin, to be real. Filled with darkness. Get away from me, you hag. Where am I? Let me go! Alice, Alice! I'm coming! Your husband refused to do his own. Now you will never get her back. I am much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Sorry! I am. I am. Who should be better? I am. He never bolted to do the fate. Damit her head 있지. To unchecked. Hold on. It's cold! It's cold. And we happen. You're not right. Eu consegui sentir a presença de Alice perto de lá. Eu entendi o que eu tinha que fazer agora. Eu sabia como escrever a finalidade para o Departure. Há luz e há escuro, causa e effect. Há medo e há atonement. Mas as habilidades sempre precisam equilibrar. Tudo tem um preço. É onde Zane tinha ido errado. Há uma longa jornada pela noite, para a luz. Alice? 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 Oh, não! Não! Alice? 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 Amém. Alan? 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 Não é um março, é um oceano. Alan, acorda. Depois da completação de qualquer desafio difícil, existem emoções misturadas. Accomplimento e descanso, tristeza, depressão. Há um tempo, tudo estava sobre o trabalho, como uma doença que você consumiu. Você mudou, mudou. Você se deixou do mundo para fazer isso, e agora você precisa se recuperar. Aprenda a viver sem ela, encontre uma forma de abrir a porta e deixe a luz de volta. Eu sabia esse lugar. Era familiar. Mas errado, de alguma forma. Bem-vindo ao Thee, Maiden! Tudo tinha uma qualidade incrível, como uma sonora. Eu não acredito. Eu tive um sentimento distúrbido de déjà vu. Eu não sabia por que eu estava aqui ou por onde eu estava antes desse momento. Mas algo estava esperando por mim na parte do diner. Me dê um favor, sony. Eu poderia realmente usar um tom agora. Não vá lá, jovem jovem. Você não vai precisar de um tom agora. Você não vai precisar de um tom agora. E eu já quero adiantar para vocês que a gente vai focar inteiramente na história, porque o gameplay é praticamente o mesmo. A gente vai revisitar os lugares, como eu já disse para vocês. Mas se liga nisso aqui agora. Alan, escutei-me. Não vá mais profundo. O que? Focas-se. Você está perdendo você. Eu vou tentar ajudar o melhor que eu puder. Mas é a importância para você. Find um ponto melhor de contato. O que você quer dizer? Eu não posso ouvir você. Por favor, você é o que faz tudo isso acontecer. Concentre-se. Isso é o que está acontecendo. Nightmares. Muito bem. Não posso tomar o pressão. Isso é muito bem. Tentamente, Wake encontrou-se de frente para frente. Com ele. No lado de mim, o sonho de repente se tornou lucido. O lugar escuro. É onde eu estava. Você vai precisar de armas. Não é a luz em si. Mas o que representa. Você vai precisar. Isso não é uma arma. Isso é uma ferramenta e um processo lógico de eliminação. Seja cuidado. Eu vou tentar encontrar um ponto de contato melhor. Eu não entendo a mensagem de Zane. E saber onde eu estava não conseguiu nada. Alguém tinha ido errado depois que eu tinha terminado a departure. O que foi isso? O dia se tornou noite. O dia se tornou desesperado. Depois a porta foi destruída por suas antennas e Wake tinha que lutar contra sua vida. Tá, quem vai ser o meu guia, o meu orientador Nessa... Quem tá me enviando o sinal pra me ajudar a sair Porque o Alan tá preso no Dark Place, né? Agora que ele se situou que ele tá preso no Dark Place O Alan insano tá dominando o corpo dele Ele precisa dar um jeito de sair Quem vai orientá-lo pra sair do Dark Place é o Tomazen Então ele tá enviando o sinal E é basicamente isso, essa DLC Só que assim, jovens No mundo perfeito, no mundo maravilhoso No mundo de contos de fadas Daria pra completar essa DLC aqui em 50 minutos Zane, espere por mim O mundo se tornou espalhado Esses árvores não pertenciam aqui Só que enquanto o Alan Wake Base é um jogo de boa De zerar, de boa Eu morri, sei lá, 4, 5 vezes O nosso completo Essa DLC é muito difícil É muito difícil E isso me preocupa Porque eu sei que eu vou penar E vou morrer muito Então se você não conhece essa DLC Planeja jogar Saiba que ela é Bem desafiadora Não é de graça, filhote Pode esquecer É tenso É curta Mas é tensa Eu sabia que era minha escrita Mas as palavras foram jumbled Dream-like fragments Reloadando frantically A espécie de fria A espécie de fria A espécie de fria A espécie de fria Mas só era o radio Ela se tornou Foi abonçada O sistema GPS está funcionando. Eu não esperava isso. Olá? Estou tentando chegar a você. Você pode me ouvir? Você pode me ouvir agora? Sim. Escute, eu posso te ajudar, mas você está indo mais profundo. Eu não posso te encontrar. Você deve vir para mim. Eu não posso manter a conexão. Usa as palavras. Seguindo o sinal. Não fez sentido para o sistema GPS funcionar. Eu confundi que qualquer satélite estava no âmbito aqui. Esses eram o céu alienígena, mas estava me guiando para algo. Para... E assim... E aí... Uma coisa mudou de novo. O lugar escuro estava me jogando tricks. Ele não ficaria em seguida. A cidade se tornou contra o Wick. Os caras voaram para ele. Ele se rompia o boneco e se rompia o músculo. Ele se rompia. Eu queria o cair. O jogo base são seis capítulos. Tem duas DLCs. É como se tivesse oito capítulos agora. Então essa DLC seria o capítulo 7. Tem a duração mais ou menos parecida com o capítulo de Anoake. Vai entre 40 minutos a 1 hora. Eu já estou morrendo já. Os caras me jogam um caminhão. Um Optimus Prime na minha cabeça. E espera que eu fique suave. Fique sossegado. Eu sei que muitos de vocês nem sabem da existência dessa DLC. Vão ficar bem surpresos. Tudo vai ser uma grande novidade. Mas é isso. É bom que vai aumentar o entendimento de vocês para o Alan Wake 2. Todo o que eu vi... era conhecido, e ainda não era. Olá? Eu não posso continuar. Você está indo muito longe. Eu vou tentar te guiar. Seguir o sinal. Eu estou tentando! Você deve se enfrentar. Seguir? O sistema GPS deveria me levar para Zane, mas as mudanças estavam interferindo com isso. Eu tenho que continuar tentando. Eu não vou sobreviver alone. As mudanças estão ficando mais violentas. A rua não era tão tão fechada como ela estava perdendo. Como uma grande mão, que acalou a escritura. Tudo se sentiu errativo. Inestável. As mudanças estão ficando. As mudanças estão ficando. As mudanças estão ficando. A As mudanças estão ficando. Mas não é tipo que seria... A the Ali! Onde você está? Olha, estou tentando seguir o seu sinal. O lugar escuro está jogando em você. Você ainda está indo mais profundo. Estou tentando te guiar, mas é difícil. O que é isso? Eu posso te ajudar, se você não parar de se desistir. O que? Isso é louco. Está acontecendo de novo, abrace-se. Estou procurando por Zane, e ele me disse que eu estava indo muito profundo. Foi ridículo, mas eu estava mais preocupado do que desistir. Eu senti que eu estava sendo desistido por uma força desconhecida em formas que eu não podia lutar. Tudo que eu consegui fazer era continuar. Eu não vejo o Barry. Olha, espera. Talvez esse é o ele. Esse é o caminho para o chão. Eu lembro disso. Isso aconteceu antes de encontrar o Barry. Boa noite. Ah, legal. Morri de novo. I had to find the key to get the door open. Espera, I have the door open. Run for it. The world was... It was changing. Twisting out of control. It was too big on the inside. He couldn't see the ceiling. Something was moving in there. He was lost. He couldn't find the exit. Asshole. Not again. The ships were getting more severe. I wasn't sure if the place got bigger or I got smaller. The signal was going haywire. I would have to find my way out of here on my own. This mechanics that they put here, these letters, that you kind of illuminate, and each letter, each... It's a word, right? It's not a letter. Each word you illuminate and this word becomes a reality. It's like if the light showed what it represents. I don't like it, but ok. I don't know. I don't like it. I can't see what it is. What's that? What's your fault? I'm sorry I'm sorry. I can't see what it is. I can't see what's left. I can't see who she's gonna have. I can't see who I was looking for. In the last night, the instant she was in prison. Zane me deixou uma página. Ele está tentando me ajudar. Yowza! Berry? Hey, bestseller! Looking good! Você... você... você não é real. Não, não. O que você me deu? O que, a coisa de ver? Eu sou um figmento da sua imaginação. Como praticamente tudo que você vê aqui. Talvez mesmo você. Isso é louco. Sim, você está certo. Tudo que aconteceu antes fez sentido perfeito, mas isso é louco. Bom, Al. Ok. Ok, olhe, eu tenho que ir. O GPS... O GPS, sim, eu sei. Seguindo o sinal. Entendi. Então, enfim... eu estou aqui para te ajudar. A coisa é... você precisa ter uma agressão. Ok? Você negou o jeito que o verdadeiro Berry faz. Você sabe isso? Bem, bem, sei lá. Não é minha culpa que você acha que eu estou assustado. Eu não acho que você está assustado. Al, bebê. Relax, é legal. Só tenta ficar na bola aqui. Você precisa fazer o que Zane te diz. Ele está aqui há anos. Ele é como o expert. De qualquer forma, se isso é louco, e é tudo de sua mente, o que isso diz sobre você? Ok, suficiente. Eu não acredito que eu estava feliz de ver você. Vamos lá. Não se engança, Al. Você está sempre feliz de ver você. Você não pode mentir para você, sabe o que eu estou dizendo? Eu deve ser um saco para o culo. Você? Não, realmente? E eu sempre pensava que você saia do seu caminho para evitar problemas. Obrigado. Obrigado por isso. Vamos seguindo, 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 seguindo. Vamos seguindo, seguindo e seguindo. Vamos seguindo, seguindo e seguindo na DLC do Ana Wink. Eu acho que o sinal está apontando para aquela coisa em distância. Sim. Isso seria o Biltmore Sawmill. Como você sabe disso? Eu não sei nada que você não. Então, por que você perguntar para você mesmo isso? Huh? Talvez você viu um signo para isso na verdade. Ou... Talvez seja o Biltmore, porque eu disse que é o Biltmore, e agora você não consegue sair da cabeça. Fantástico. É, isso sim, deu pra mim um deslizamento. Ou... Ou... É que você tem um deslizamento? Ou... Você tem um deslizamento? Ou... Ou... Tchau, tchau. Tchau. Cara do céu. Tchau. Tchau. Vê? Isso é como isso deve ser. Eu mando consejo e você não ganha. Isso é quando as coisas se as bem. Quando você chega a uma coisa do seu próprio, isso é quando a problema começa. Isso é umawriting muita coisa. Ah... Al? Eu não digo nada que você não fez antes. Figma, lembra? Esse tipo de coisa pode causar um homem mal. Não! Isso é ótimo! E provavelmente é terapêutico para você também! Mas não é assim. A versão de mim que eu vi agora pareceu... Como um comentário de mentira, que estava procurando e destruir seu protagonista. Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Isso é muito estranho. Você é estranho. Barry, é tudo isso realmente saindo da minha cabeça? É só o jeito que esse lugar está, Al. Toda aquela coisa estranha na cabeça... Imaginação é um inimigo aqui. Mas você é da minha imaginação. Você sabe o que, Al? Então, faça-se um favor. E não perseguir aquele treino de pensamento mais longe. Aqui o campo é bem aberto, né? Os caras vão começar a pipocar aqui. Vamos ver se dá para evitar o combate. Como falei para vocês lá no jogo base, você não é obrigado a lutar sempre, né? As vezes você pode fugir se der tempo de chegar até uma fonte de luz. E aí 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 Tchau, tchau. Meu Deus, meu... Nossa, eu saí por cima do... Eu saí do tento do carro, velho. Cara, o boneco é muito agressivo. Fica de boa, filhote. Fica de boa. Relaxa. Deixa eu chegar no adjetivo aí, mano. Ajuda. Olha os caras, velho. Batendo com o facão, mano. Olha isso, olha isso, cara. Calma, ô. Calma. Agora eu quero ver eu conseguir chegar até lá com aquele carro enchendo o saco no caminho. Olha o carro. Despertador é um item, tá? É um colecionável dessa taxa. Olha que delícia, ó. Acabei de pegar o carro. Olha isso. Já estourou o carro, já? Olha o carro, olha o carro, olha o carro. Não quero ver se não. Olha o carro, olha o carro. Olha o carro. Olha o carro. Vamos! 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 Ele entrou o caixão. Surrounded por inimigos. Não vamos lá! Eu estou muito cansado de você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vão! Vamos lá! Não tem tempo para... Alan! Eu sabia que ela não estava realmente aqui, mas ela ainda fez meu coração. Eu salvou Alice. Mas eu não sabia quando isso aconteceu. Foi dias atrás? semanas? Longer? Eu não tinha jeito de saber. Eu não tinha jeito de ver. 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 Eu me rende meio difícil de ver. O que é que as pessoas brigam por esses velhos periculos… Mas eu não é periculos. Oh, pra lá. Você escreve sempre sobre as coisas terríveis. People want to think that you're intimately familiar with them. Você matou a Casey nesse livro. Você precisa olhar um pouco como um morto. Oh, isso é bom. Faça isso novamente. Você olha handsome. E perigoso. Você sabe, eu não estava certeza da espécie antes, mas eu estava errada. Isso parece bom em você. Ok, acho que estamos terminando. Boa, eu quero sair dessa roupa. Ei, as coisas estão secarem. Eu acho que o perigo é sexy. Isso foi quando eu ainda estava trabalhando. Quando eu senti como um real writer, em vez de uma fraude. Foi uma boa lembrança. Eu esperava que eu não tinha visto. Não, 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 não. Alan, você conseguiu. Essa área do lugar escuro é calmer, pelo menos para o tempo. Nós podemos conversar aqui, mas não temos muito tempo. Zane, como eu saio de aqui? Isso é o que você enfrenta. Isso é você, mesmo quando falamos. Darkness. Darkness, vem! Ele me derrubou. Ele me derrubou. Ele me derrubou. Ele me derrubou. Ele não conseguiu. Ele sabia que não tinha mais de fora. Não, estou aqui. O que você está fazendo? Isso não está me. Isso é só... Não sei, um eco. Uma automação. O presidencial. O presidencial. Não, o presidencial não é responsável por isso. Você está fazendo isso acontecer. Você está caindo em seus próprios nossos filhos. Você está lutando. Você está lutando. Wake não entendia isso. Ele nunca fazia. Ele nunca acordaria. Ele nunca acordaria. Ele se derrubou na tarda da escuridão. Ele viria. Ele viria. Calma! Não! Alan, você não é. Ele morreu por a escuridão. Zane foi morto! Wake podia sentir a pressão, gnawing a sua mente. A dor não foi tão ruim. Ele sentiu. Ele sabia que a voz falava a verdade. Era muito difícil de pensar. Ele não conseguia fazer sentido. Ele queria ir com o flow. Para parar de pensar e deixe-se. Já, 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 já. Não, já, já. Afinal, não. Aqui o boss fight dessa DLC, tá. Por sinal, é extremamente difícil, tá. Extremamente difícil. Extremamente porca. Mal feita. Tudo de ruim. É esse combate aqui Esses minions aqui Ficam spawnando infinitamente Infinitamente Ficam spawnando Ficam spawnando O que é que é isso? Fique grande É isso nunca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá! 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 Ele vai fazer você parar! Muito forte! Muito forte! Eu não posso pensar! Está na minha mão! Vá! Vá você está, Alan. Hartman? Está tudo em sua cabeça. Você está fazendo isso. Não! Não! Vá! 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 Por que está acontecendo? Por que está acontecendo? Lodge! Não! Lodge! Há! 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 Ali, saia de fora! Não! Não! Há! Vá! Há! Há! Está tudo em sua cabeça? Você está fazendo isso. Não! Realmente... 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 Você está indo. Não! Vá! 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 Você precisa de uma criação! Você sabe que a realidade é diferente aqui! Veja o que eu quero dizer? Al? Acho que estou ficando no lado. Bem, você tem que encontrar um caminho para lá. Eu vou esperar! Lembre-se... Você ainda está no lugar escuro. Você sabe isso, certo? Eu não quero te alarmar, amigo. Mas é hora de descansar ou descansar. Ok. Eu poderia sentir a pressão que se monta. Barry estava certo. O tempo estava se estourando. Tudo que eu vi era uma versão escura, espalhada da realidade, baseada em minhas memórias e pensamentos. Eu tive que acertar. Se tudo isso fosse da minha mente, então eu era a pessoa fazendo tudo isso acontecer. Eu estava literalmente lutando por mim. Foi um momento de claridade. Essa DLC aqui tem a mesma duração da anterior, que seria equivalente a mais um capítulo. Sendo aí o capítulo 8 e final E ela não é tão difícil Em termos de combate Como a anterior Ela foca um pouquinho mais nos quebra-cabeças Mas também nada muito Muito complexo Ela é bem mais de boa Em todos os sentidos Que é a DLC anterior Sei lá porque a DLC anterior é tão complicada Mas essa aqui é de boa Aqui vai funcionar No mesmo esquema com as letras Com as palavras para poder revelar as coisas Nos combates também A gente vai reviver Outros trechos do mapa que não apareceram na DLC 1 Olha os itens secretos aqui no outro E aí E aí Sim Você está acabando de desistir Agora Isso significa que ele está quase acostumado com você Você deve ir falar com ele Aqui é o show de rock Que a gente vai reviver Não tem mais de tão Algumas de fogo Outros trechos E aí Nossa Flightou Ode 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 Inventador de espécies. Você pode entrar agora, Al. O grande cara subiu a porta. Que você pode entrar agora. Uou! Você viu, Al? Isso é um clássico, você. Sempre faz coisas complicadas. Isso é apenas uma memória. Mesmo suas memórias são complicadas. Ah... Ah, sim. Então, eu penso que você vai... Eu preciso falar com o Zane agora, agora que ele está aqui. Eu só vou, sabe, letra você não, pessoas imaginárias, falar em paz. Você não me matou? Não... Eu não me matou, Giro. Você está movendo no mundo, amigo. O Zane. Você está bem, Alan. Agora eu posso acompanhar você. Você está em seu próprio sonho. Você deve se levantar, mas primeiro você tem que se aproximar. O Zane. Sim, meu Zane. Não será fácil. Seu trabalho anterior pode te ajudar. Eu ainda tenho algumas páginas de seu manuscrito. As palavras como essas têm poder aqui. Eu estou muito bem. Eu posso ajudar você a chegar. Mas depois disso você vai estar em seu próprio cabineiro. Eu não posso entrar agora. A presença escuridora está em nosso último encontro. Você está enfrentando você, as partes de sua mente que são difíceis de controlar. Mas depois disso você vai estar em seu próprio cabineiro. Eu não posso entrar agora. Eu não posso entrar no cabineiro. A presença escuridora está em nosso último encontro. Eu lembro de ter um homem como era. Mas uma parte de mim perguntou se ele ainda era humano. Depois de tantos anos em este lugar. Apesar bastante Sá"? O mundo foi fechado! Ele saibou fazer por que caminho acertado. O arcoia foi pegado. Ele dropped. Ele poderá saber na que caminho acert Estoy perdido por que o barragem inês Absolutely. Vamos esperar girar completamente aqui. O vento está pegando. O peso estava muito alto. É muito alto. At essa altura, a água seria como caer em concreto. Você não pode deixar me morto. O vento estava chegando. Isso iria virá-lo. Eita, nós. Ferrou, 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 ferrou. O vento está pegando. Foi feito de escuridão. Ele viu o que ele poderia fazer. Ele tirou tudo. Eu teria que fazer o meu caminho através da escuridão. Isso me lembrou da presença escuridão. Só uma outra memória. Ele ainda poderia me matar. Tem bastante trecho de plataforma. O vento está pegando. Eu não acredito. O vento está pegando. Muito bem. Eu posso dar uma espécie de escuridão. Não tenho um problema. É uma espécie de escuridão. Eu não tenho muita-a conditionela. O que é isso? É para ser esperado. Você está lutando para reclamar seu próprio. A terra reflete aquele descanso, mas cada passo leva a você mais perto. Se você perseguir, você pode obter a lucidez que afeta a escuridão. Agora que eu sabia o que eu estava enfrentando, o ambiente se tornou mais escuro e mais estranho. Como se não fosse mais descanso para fingir que as coisas eram normais. A jogada já vai me SSC. Como se não fosse mais estranho. Ficou na primeira vez. Nossa! Vamos! Ficou na primeira vez. Ficou na primeira vez! Ficou na segunda vez. Ficou na primeira vez. Ficou na segunda vez. Ficou na segunda vez. Ficou na segunda vez. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que está acontecendo comigo? É muito escuro! Onde estou? Eu não posso dar caminho! Por que isso aconteceu comigo? Eu não posso dar caminho! É muito escuro! Por que... Por que isso aconteceu comigo? Só assim... Minha mente era clara. Zane tinha sido certo. Eu poderia pensar claramente novamente. Mas eu não poderia sobreviver nesse lugar como ele tinha. E eu não poderia voltar uma segunda vez. Deixar esse lugar seria difícil. Talvez impossível. Deixar esse lugar. Não levaria muito para os meus pensamentos de descanso. Foi muito fácil ficar perdido no lugar escuro. Antes, eu estava pronto para se descanso e morrer. Deixar minha mente. Mas aqui eu estava. O futuro ainda não esperado esperando para acontecer antes de mim. Um sequel para a descanso. Deixar meu nome é Alan Wake. E eu sou um escritor. Eu sou um escritor. Deixar meu nome. Transcrição e Legendas Pedro Negri